Olá, em inglês, para toda a gente poder perceber aquilo que estou a dizer. Primeiro, gostava só de começar com um senhor de Simões. Gostava de agradecer, primeiro, antes de mais nada, à Comissão Europeia por ter se criado a este projeto e ajudado muito na sua realização ao Eurocad, em todo o seu desenvolvimento, e todos os membros do consórcio deste projeto. E a todos vocês aqui hoje, é bom ver na sala de noche e para os participantes. Então, eu vou falar em inglês. Hoje, vamos apresentar e discutir uma iniciativa que tem o potencial para revolucionar a maneira que nós entendemos e manejamos o viúdos. VITIGOS, a Viticulture Global Earth Observation System, este projeto é o poder de observação tecnológica, de análise e viticulture competências, para criar uma plataforma de plataforma que fará o futuro de viúdos management. VitigOS representa um colaborativo entre os cientistas, e 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 os cientistas, de todo mundo, unir com a Comunidade, para que o nosso objetivo, para que o nosso potencial de observação de viúdos, para o benefício da viticulture, para o benefício de viúdos, de uso de sátelite, de drones e de ground-based sensores, We can capture high-resolution imagery, multispectral data, and the real-time information about the conditions on a global scale. This wealth of data holds tremendous value, providing us with invaluable insights into the complex interplay between environmental factors, grapevine health, and wine quality. VitiGOS enables us to monitor and analyse key parameters such as temperature, precipitation, solar radiation, soil moisture, vegetation and disease, allowing us to understand the unique characteristics of different vineyard regions and their impact on growth production. With this knowledge at our fingertips, we can make informed decisions and implement targeted interventions to optimise vineyard management practices. VitiGOS empowers us to detect early signs of stress, disease outbreaks, or other potential risks, enabling timely and precise actions to safeguard the health of our vineyards. By integrating advanced analytics and machine learning algorithms, we can predict vineyard outcomes, optimise irrigation and fertilisation strategies, and improve resources allocation. Furthermore, VitiGOS enhances our ability to address the challenges posed by climate change and its impacts on viticulture. With the data-driven insights provided by the system, we can adapt to shifting climate patterns, mitigate risks, and develop sustainable practices that ensure the longevity and resilience of our vineyards. By understanding the complex relationships between climate barriers and growth development, we can optimise, harvest timing, improve growth quality, and mitigate the efforts of extreme weather events. The success of VitiGOS lies not only in its technology capabilities, but also in its collaborative nature. It serves as a global platform for knowledge sharing, bringing together viticulture experts, researchers, industry professionals from different backgrounds and regions. Through this collaborative network, we can exchange best practices, share research findings, and collectively work towards advancing the frontiers of viticulture. Moreover, VitiGOS offers immense opportunities for education and capacity building. By making the platform accessible to students, researchers, and viticulturalists at all levels, we can foster a culture of innovation and empower future generations with the tools and knowledge necessary to address the complex challenges of our time. It is through such collaboration and knowledge sharing that we can unlock the full potential of VitiGOS and create a sustainable and thriving viticulture industry. In conclusion, VitiGOS is a game changer, an ambitious project that marries cutting edge technologies, earth observation, and viticulture expertise. It has the power to transform the way you manage our vineyards, enhance great quality, and ensure the sustainability of the wine industry. Let's embrace this opportunity to collaborate, innovate, and leverage the wealth of data at our disposal. Together, we can shape the future of viticulture, unlock the horizons, and create a thriving and resilient wine industry for generations to come. Thank you, and I hope you have a very useful and fruitful day. Thank you very much. Thank you. Thank you. I would just like to thank Joana Berlind and Fernando Wild for organizing everything that's happening today. It's been a lot of work, and they've done an exceptionally good job. Thank you. Thank you. Thank you, thanks. Thank you very much. It's my pleasure, between we. Thank you very much. Thank you for the wonderful introduction to this topic. Para não perdermos tempo, estamos apenas 5 minutos depois da hora prevista nesta sessão. Vou começar de imediato a introduzir Marta Oden e também Jéssica, que vão falar esta parte da sessão que nós referimos vai ser feita em inglês. E a Marta vai falar sobre o projeto do ITGOS como uma solução para que o agricultor promovem a sustentabilidade da vinheta. Sou o Dr. Flores e Orce. Thank you very much, Fernando. So, good morning everyone and welcome to this presentation of the ITGOS project hosted by the Smithstone family state wedding producers. We are going to start the session with a short interactive summarized video that tells us the uses that the wine industry faces today and the options that we propose for you to solve them. The European Union is the largest wine producing region in the world with over 165 million hectolitres produced annually. Climate change provoking a higher frequency and intensity of extreme weather events threatens crops all around the world. On the other hand, more than 20% of greenhouse gas emissions worldwide come from agricultural activities. This demonstrates why today, sustainable agriculture is more important than ever. The European-funded project Vidigios contributes to the increase of sustainability in the wine industry by offering a platform for optimizing day-to-day field management. Based on the integration of earth observations, combining satellite data and sensors in the field, the Vidigios platform offers services providing advanced weather and sub-seasonal and seasonal climate forecasts, tests, crop status indicators, phenological monitoring, disease warnings, crop water demand requirements, and the tool for managing business operations and sustainability assessment. Vidigios aims to deliver a reliable decision support system to winemakers for smart vineyard management, supporting sustainable grapevine cultivation at an economic, environmental and local level. The platform, being co-developed and tested in vineyards of three European wine producers, boosts vineyard sustainability and eases the industry adaptation to climate change. Vidigios, striving for more sustainable vineyards and winemaking. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under Grant Agreement No. 869565. So, the objective of the Vidigios project is focused on the development of innovative solutions, given the importance that agriculture has in the European Union. Specifically, agriculture is responsible of at least 20% of the total gas emissions, and of all of the plant species cultivated, the vine is particularly the most important from Europe, as it contributes up to 60% of world production directly or indirectly, the employment of almost 90 million people and contributing significantly to its country's GDP. Then, our main objective is to leverage the potential of European Earth observation initiatives by deploying innovative business solutions to optimize sustainable vine cultivations through decision support systems on meteorology, phenology, crop cultivation, diseases, business, and sustainability management. Satellite imagery will be combined with infill measurements, artificial intelligence models, and best practices to build an integrated modular tool covering the most critical business operation. So, the project involves the participation of a total of nine partners located in four different countries. For partners located throughout Spain, Italy, three wine producers located in Portugal, Italy, and Spain, and also two companies located in the Netherlands and Portugal. The BTEO's intelligence services comprise a series of five tools that communicate with each other, and whose results will be presented in the BTEO's platform that will be shown later. This service focuses on short and medium weather forecasts, on the study and prediction of the phenology and crop physiology, on the anticipation of two of the main diseases affecting vines, and also on the optimization of resources to enable greater resilience and sustainability of the businesses. So, now I am going to give you a short introduction of each of the intelligence services, and then Jessica will lead us through the platform to learn more about the functionalities of the tool and get the most out of it. The first of the services is based on weather forecasting to help farmers to anticipate and prepare for unusual weather events and extreme conditions that may match the crop. This service provides three types of data, the deterministic short-term forecast, which anticipates the weather conditions for the next 82 hours, the sub-seasonal forecast, which provides up to four weeks, and the seasonal forecast that covers the prediction for the next three months. Climate predictions are obtained using equations that combine atmospheric and terrestrial processes and that are further processed with next-generation methods to provide a final probabilistic prediction. These methods guarantee the quality and resolution of the data and make possible to define thresholds that can make us to define what is a normal year based on observations in recent years. In this way, the stakeholder can explore the climate forecast of a set of relevant atmospheric climate features for specific regions, or can analyze the temporal evolution of temperature, precipitation, and solar radiation for a specific plot. Phenological monitoring relies on automatic system for predicting and monitoring the entire annual phenological cycle to better plan and organize backyard management and optimizing resources. This service refers to the value linear scale, which is a standardized way of describing the phenological status of the bad growth. This knowledge provides the basis of decision-making from crop selection, spray technique, fertilization, and even soil, plant, and harvest management. The Phenological service monitors the current phenological state in near real time and uses historical and forecast weather data to predict when the next phenological phase will occur. To do this, it relies on satellite imagery, drones and cameras, data from on-site weather stations, and also weather forecasts provided by this previous service, which are processed and checked into different models. This service monitors the current crop status in near real time. For this purpose, it relies also on images obtained by drones and fixed cameras, which provide the relative vegetation index, and discriminates vines from cover crops, and in front phenological and physiological states of the vine. The following service is based on the study on different crop phenological aspects, to optimize irrigation, sampling, or selective harvesting, leading to better quality and production of the grapes. The crop biomass production is calculated based on the analysis of several features. First of all, the use efficiency, the amount of photosynthetically active radiation, and various environmental conditions such as solar radiation, air temperature, relative humidity, and potential water stresses. Through the use of satellite imagery, earth-observing systems, and the data provided by the two previous services, this service monitors the crop status on a weekly basis during the entire growth season, for example, to assess crop water used through apoptotranspiration, crop nitrogen content, crop productivity in terms of biomass, and also NDVI, as can be shown in this slide. The row above is possible to see how the stemite biomass production increases over time, and below how simultaneously the NDVI index increases too. In addition, with these satellite images can be complemented with drone images, and it is possible to see how some related patterns emerge in plant physiology. As an example, it is possible to establish a spatiotemporal correlation between the chlorophyll content of a blood obtained through an RGB autophoton, the plant density index through drones, and satellite imagery that detects the areas with higher biomass and higher vapor transpiration, in order to design a small interrogation protocol. The next one, the disease forecasting tool, anticipates the evolution of diseases considering the past and future weather conditions, as well as the crop phenological status, to optimize the number of treatments and ensure their effectiveness. Every year, we are seeing constant changes in the weather, and this is consequently affecting the risk of infection by plant pathogens. But mechanistic models developed to study the plant pathogen relationship are no longer working well and becoming updated due to changing seasonal patterns. This tool is based on predictions and estimates from previous services, together with microclimatic data from individual plots, and qualitative and quantitative observations. All this data are fed into models, trained with real data from the plots, and provide daily, weekly, or seasonal qualitative infection levels, as well as specific treatments to be applied and in sausage. First, this service provides disease prediction within the three days, weeks, and months for each static blood, as well as treatment recommendations and a dosage adapted to the phenological state of the crop. In some cases, it is possible to detect the onset of positive infectious events and follow their evolution in real time. And this service is most focused on downing and powdery milling. And the last intelligent service is based on dynamic resource planning to identify the best time for field operations, improve resource planning, reduce the use of raw materials, and promote sustainable viticulture. In addition, this service provides also a semi-automatic monitoring tool for sustainable indicators. The three use cases that we are managing in this project are suit positioning, soil cleaning task, and also optimization of the harvesting season. Within the three different use cases, different elements of plot management and optimization are studied. In general terms, this service monitors the use of available resources and adjust them to improve the farmer's resilience and obtain a sustainable product with higher quality. This is an example of what a stakeholder can see in the platform of how a series of tasks would be organized for several working groups after defining a series of constraints and global objectives to be achieved thanks to these models. And finally, the sustainability analysis improves monitoring year after year about 18, a total of 18 KPIs identified as key for sustainable plot management. And they can be subdivided into indicators of productivity, management, products and resource use, and also environmental impact. We are using this tool to determine the degree of sustainability of a business and the degree of continuous improvement by applying the proposed recommendations that arise from the project. So thank you very much, it's time for a question if you want. Good morning everyone, I hope you can hear me fine. My name is Jessica, I work for ELE. We are the partner and consortium that runs the platform and solves the data within it. And as Mark has just presented, it's our job to make sure that everything else that the entire consortium is working on is well displayed all together in one platform. Feel free to interrupt me if you have any questions. You can also just listen for 10 to 15 minutes. And if you have any interest or if you want to look at the later stage this weekend or next week, please make sure to take one of the business cards that we put on the table at the entrance. You can have a look at the demo account, so you can just click through the platform in your opinion. So, welcome to Pete's JL platform. We're currently in my account looking towards this farm. So in the top right, you can see we're looking at Quintanamontim. We're checking out, in this case, all the fields that Fernando has supplied us with. And we're currently looking at one of the crop status parameters. It might be a little bit smooth to read, so I will read out loud. We're currently having a look at the data. You can also select the biomass production, the crop water demands. So how much water we expect your crop needs the following week. The leaf area index, the NDVI, so the vegetation index. Nitrogen level and canopy and upper leaf. Potential depth transpiration. And last, we also have the data for the yield forecast for the upcoming season. So that's what quickly displays when you log on. Let's start with biomass production. They're all polar-coded. So some of those fields have a relatively higher value for biomass production than others have. It's just a quick first view on all of your fields. If they're yellow, that means that we qualify them, classify them as average. They're in that range of minus or plus 15% of me. There's two fields, a small one below here and another one here, that show a green, relatively higher values for that field. There's also a small one here that shows a red, relatively lower values for biomass prediction for production for the week that has been selected. On the top here, we can go through the weeks. We can have a look at the data from last week. And we can go back as far as there's data. In the bar below, it shows a few different things. Currently started with the data components. And this is all of the crop parameters that are displayed in the platform quantitatively. Let me point them out to you. So we have here the biomass production ET. It has a value behind it in millimeters per week, kilograms per hectares. And that all shows in the data components tab. But there's more detail there. We can also have a look at what is actually happening in this field. It shows the irrigation system in this field, the planting distance between the rows, the soil depth, the slope, which is a very relevant thing here. It has all of that basic information on the field. When adding a new field, we ask our users to add as much information as possible. We use all of this as well for the calculations that we make in our data set. We can also go into the phenology. Michael just touched upon this. It shows the prediction and some of the actual data when one of the stages has already occurred of this particular field. So on the left, it shows the weather forecast prediction model. It shows the satellite-based model. It shows the actual observed weather data model and the mechanic prediction. So there's different models that the phenology aspect of the platform is using. And they're all displayed here. What we then ask from our users, if they're interested in using the tool, to actually tell us when, in this case, the bug break actually happens. So in this case, Fernando did it. So the 28th of March and he saved it. So now it has that logged onto the platform. We can go back to the review scenes as well, check out the differences. And we use this to predict when the next phases are occurring in the phenology. Another aspect, disease management. This is a relatively green, low-risk field for this short-term forecast. We can also go into sub-seasonal risks and we can also move to seasonal. I will go to another field quickly in just after this one. And I will show that there are fields that have more different results than just this one. The final tab below here is the sustainability tab. So that's what my tab has said. It's an entire process where you can fill in all of the details of your farm management practices. And it will help you analyze your actions. So in this case, for this field, it shows for productivity, information on water usage, the fertilizer usage, the human labor, the yield, but also the benefits and the cost of the business management, the usage of pesticides, fertilizers, irrigated water, CO2, all of that is possible. And for all of our users, they have different preferences. Some of them are focusing on certain aspects. For some of them, irrigation is not that relevant simply because a part of their farm is not irrigated. Other ones have minor solar panels on their farm. So the energy costs are less relevant. It's really what is interesting for that particular user that can be used. You're not forcing to fill out every single detail. You can focus on the thing that's most useful for you. If it is calculating all of that in carbon, in CO2, if that's the thing you want to report on, if that's the thing that's relevant, focus on it. If it's more relevant to see a higher yield in case of finance, focus on the financial aspect of it. The entire sustainability tool allows you to put in that thing that you're most interested in, to focus on the finance, focus on the carbon, focus on the liters of diesel that the tractor has involved in, and has all those different opportunities to focus on. So we're currently still looking at this field here on this farm. We can zoom into that field. We can do this different ways. I will go there by double-clicking on it. And now we can start the internet. So we're currently looking at one of the fields. And we're looking at all of the data parameters that are loaded into that field. So in the graph, you see all of them compared to each other. It might be a little bit much. Most likely you would be interested in the relation between the biomass production and the evapotranspiration. What is there, what to focus on? What is the difference between this field or another? It might be that in other platforms or in other tools, you're using a vegetation index. That's the most commonly used index if people are thinking of remote sensing data. We add an extra level onto that and quantify the data, but we do understand if that's something that we'd like to compare then. So let's select the MPVI and the biomass production. It allows you to play around with the data. It allows you to move back to last year. It allows you to download the data into an Excel file and to play with it outside of the platform, all of which is possible. Then if we go a little bit lower into the platform, it has the spatial data for the fields. So currently we're still looking at field 255. We're looking into the biomass production and I have selected week 13 of this year. We see that there's a little bit lower values for the bottom of the field. The middle is the highest. This could be interesting to have a look at and see the variability within the field. And also, of course, if we go to... Let's just have a look at another field and some other parameters. Yeah, there we go. So let's go for this week's... evapotranspiration data. Yes, there it shows. So this is the evapotranspiration data of last week that we're currently looking at. The data that is being displayed has a spatial resolution of 10 by 10 meters, which means that this data is based on Sentinel satellite data. And like I said as well, some of our end users are also putting on drone imagery to add onto that. But that's usually not supplied on a weekly basis. We see that there's very good correlation between the two of them. And a lot of users, of course, prefer to add them onto each other. So this data is 10 by 10 meters per solution. All of the different things that I just talked about have their own page here as well. So this is the entire business page for this part of the farm. It has all of the work groups below here. It has the entire agenda here. And if I launch it, that can maybe take a few seconds. It will show... Should show the scenario that I just put in. We might have something to do with my website that's coming and going. Yeah, there we have it. So this is an overall idea of what the sustainability manager can do through your field of showcases. On the left, an entire list of scenarios and of groups that have been sorted by the user. The y-axis has the time in there. So it's basically, again, chart when to do what. And if you follow this, it's all based... Every activity is based on the input that is provided by the end user. It will help you to make the most sustainable choices. To prioritize that thing that you have classified as most important. To maybe get to something else a little bit later. And to combine things as well based on the position where they are in your field. Then, this is the disease prediction alerts. I just showed you the page that is on the landing page regarding disease. But it also allows you to get notified when something changes. Of course, when the weather data changes. When the crop starts growing. All of these things are being updated on a weekly basis. It might be relevant to know when something is changing. Without you having to actively go to the platform. So it allows you to put your email address in here. And to get a notification. And because I did not select one specific field. It doesn't. Yes, there we go. It's loading. Okay, good. So here's the information on the phenology. And you can select the different models and have a look. And because for this user. We also had last year's data. It also shows up here. And then what Marta showed quickly as well. When the timing data is in here. This is the forecast for the next three days. So that's the short-term forecast. You can go into sub-seasonal or seasonal. You can extract the data. Same as to the other parameters. And you can have a look at it in a CSV file. You're allowed to select the temperature. The accumulated precipitation. And the short-wave radiation. And then this is where we just were. Focusing on. All the fields together in 23. This is a little bit of a mess. Let me zoom in. So this is a comparison for all of the fields. That are in this one farm group. That we are looking at now. So this is the entire quintetable thing. All the fields for the biomass production. For the course of the past few weeks. When zooming into one field. We end up at the page that I just showed you. So then we end up here. So you can compare the fields in the previous one. And you can zoom into one field. And go into detail here. And then the overview page allows you to have the spatial overview. So there you have it. When you log in. You end up at the overview map. It shows you the fields that are in here. that are all in one location. It gives you a color coded overview. Of the parameter that has been selected. And you can zoom into that field. You can use the tabs below. To have a short to the point overview. Of what's happening in that field. You can go to separate pages. On those different functions. That we have created. And added onto the platform. Using the menu. That I now selected on the top. So that's all the information. And how we get at it. We do understand that some people. Like to bring their laptop into the field. I don't know if that's the case here. You can also go offline. You can download the data. You can carry the data with you. If you don't have any internet connection. Where you are. And when checking out the demo account. Which I usually encourage you to do. You can also get in touch with us. Of course we're more than happy. To answer your questions. But it might be nice. If you don't want to. First talk to us. To have a look at the tutorial. And see. Where you can find everything. What the data parameters mean. Thank you so much. So. Thank you Jessica. Thank you. Thank you very much for the excellent presentation. Thank you Jessica. I just wanted to give you a quick note. ROBERT. Of course everyone has a turn. Thanks. This video. That's cool. Here we are. You are extinguis لم. You always have the right apply. Time to get the time. 10 hours later. Two hours later, that's the time. You just asked me. Sorry you did so. Hopefully you should send me water on the base. All on that base. So far we have enough? Podem ser endereçadas, quer para quem está a assistir online, que está a escutar, julgo que nas melhores condições, quer para a Jéssica. Eu penso que havia um pedido, perdão, porque tem... Tem uma pergunta para Marta e também para a Jéssica, sobre a final slide. Nós podemos ver alguns indicadores que podemos ajudar com, e o meu question é sobre o CO2 TPI. O que está sendo tomado em conta sobre esse TPI? O que é o produto usado em veneer, fertilizar, pesticidas e assim, e também combustíveis? E você também considera o CO2 emissão ou sequestramento potencial de veneer, dependendo do tipo de veneer de management, como cover crops, no tillage, veneer de agamaça, que permanece no veneer? Obrigado, para você. Can you maybe, Marta, address this question? I'm going to start with the last one, because I can't really even remember the first one, but no, we are not taking into account the thermal sequestration. We are only taking into account the carbon emission, because not every parcel is having cover crops and also wanting to maintain cover crops. But yes, it's a huge sustainability indicator. Probably, they are carbon fixation plants with some bacteria fixed in nitrogen and cymbiosis. So, yes, it's a good point for sustainability. And could you, Fernando, I don't know if I can answer? Yeah, I think it's most of the questions, it's very interesting. Yes, about sustainability is if you were counting these, also the products you're using in veneer, like fertilizers, pesticides and so on. Not fertilizers yet, but yeah, we are registering all of the treatments applied. Not only, this is not only provided by the end user, but we have sensors in the field inside the machinery that provides us with information about pesticides applied, when, where they apply, the quantity of water used, and so other things. But this is not a continuous measurement, they are discrete. Whenever the machinery goes out and applies pesticide, it is counted, but it is not continuous. But yes, we do, we do register, and also showing and taking advantage of them to calculate some of the KPI's. No, no more questions online, but there are questions from the room. So, maybe João Aroes from SpinWorks. I have a question regarding the satellite data that you use. Do you do any kind of correction to compensate for the inter-row interference, whether it's, you know, bare soil, cover crop, or just grass? Do you do any correction for that? And for the... Sorry, only... Just before... The next question... Eu tinha uma questão apenas para a audiência online, se puderam perceber perfeitamente a questão que o João hoje esteve a formular. Alguém me pode fazer um feedback no chat, por favor? Se não houver, mas podem indicar no chat se receberam a informação em quando seja. Nos testes prévios que foram feitos, penso que sim. Ok. Muito obrigado, Gonçalo. Thank you. For the satellite data, no, we don't. The satellite data has a resolution of 10 by 10 meters, so it does include multiple rows. We see that especially during the season, unless the farmer irrigates the cover crops or has some inter-cropping system going on, we see there's very good correlation with the data that we have from the satellites to the ground-cruiting data. That's also what we had in here. Where is this? Is it the... Oh, is it okay. Can you open it in your hand? I think... No, no, it's the slide that Josef showed yesterday as well with these facial images. Oh, now we have two. I have an example coming your way quick. Let me just check. Where is the mouse? Yeah, okay, perfect. So this is the difference between the drones and satellite data, and you can see, of course, that we can see the rows very well on the drone, which has a pixel size of the drone, which has a pixel size of sense. The satellite data then has a 10 by 10 meter resolution, so we don't see the rows. But we do see the interesting event transpiration differences within the field. So the difference is that we can upscale this relatively easy, of course, with the drones. We do see that there's a lot of interest in combining the two. But in order to scale up and to have the entire farm ready on a weekly basis, with multiple data sets a week, No, we do not. Okay. 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 Sobre esta pergunta, posso acrescentar algo, que isto saiu da nossa operação de terreno. Eu não tenho aqui comigo um apontador, mas na imagem à esquerda, trata-se de uma das parcelas utilizadas como demo para este projeto, o resultado também já de trabalhos e projetos anteriores e que estão em curso. Nomeadamente, temos todo um plano e um desenho experimental de uma regra deficitária aplicada nesta parcela, e na imagem à esquerda, o que se percebe ali perfeitamente foi este ano na semana 35, basicamente no fim de agosto, as três linhas, os três grupos de três linhas com maior intensidade de cor, representam exatamente os pontos da parcela em que estão localizadas as repetições da modalidade de reposição de 60% de uma quadra de inscrição da cultura, de reposição em termos de água, com base no critério de repor pelo menos 60% de uma quadra de inscrição cultural daquelas linhas. imediatamente as adjacentes são linhas com 15% de reposição, 30% de reposição com base na evapotranspiração determinada, com as indicações da exceção meteorológica instalada no local, ainda não com a evapotranspiração da cultura, que podemos retirar de informação satélite, e o que depois observamos já é uma homogenização da imagem de drone, feita na mesma semana, que é perceptível a posição das três linhas onde elas estão colocadas, mas de uma forma bastante interessante, podemos observar na imagem mais à direita, que na mesma semana, na imagem obtida por satélite, conseguimos localizar e perceber a posição daqueles três blocos que estão ali mencionados na parcela. Ou seja, conseguimos ter aqui nesta imagem uma perceção com diferentes abordagens para o mesmo tipo de observação que pretendemos fazer no terreno, mas com um potencial que, evidentemente, pretende granulometria na observação que nós pretendemos fazer no terreno, porque o trabalho que depois é feito de acompanhamento do comportamento da vinha nestas modalidades tem mais detalhe, mas uma das nossas preocupações principais e penso que de todos que estão interessados em fazer gestão global das suas propriedades é podermos usar indicadores que, mesmo perdendo resolução ao nível do pixel, nos permitam construir uma base de informação para tomar decisões de uma forma genérica, de uma forma rápida também, relativamente às principais ações de formar dentro da parcela. Obrigado. Não, eu concordo. Ok. Você entende bem? Sim, claro. Por certeza. Então, deixe-me fazer uma brincadeira. Jessica é muito feliz de estar aqui durante estes dias, porque em Irlanda, ano passado, quando a temperatura cresce de 27ºC, mais ou menos, em três dias, eles fecham parte das escolas de crianças, porque não é seguro de estar aqui em Irlanda. Nós chamamos de calor. 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 Se tem uma pergunta do workshop, pode formular a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Então, se você for incorporar a numerical weather data? . 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 a short time scale in the platform there are three time scales the short one the short term weather forecast that is the forecast for the next three days there is also the subspecial forecast because it covers from days up to several well, some weeks, in this case we are providing the seasonal forecast for the next four weeks but in this case given the how far the conditions are from the other conditions in this case there is four more probabilities and there is also the and there is also the seasonal climate forecast that in that case covers up to three months but in that case just to finish but are you getting the data from European ECMWF? yeah that's it so the seasonal forecast is from ECMWF and then we need to post-process it because these models suffer from biases and the resolution is not the spatial resolution is not enough and then we apply methods state-of-the-art time scaling and so on to increase the resolution and the subspecial model that we are also post-processing is from the NOAA is the MSEC permanent program good morning let me only say thanks to Nuri because Nuri belongs to the team of BC BC is one of partners from this project that are in charge for climate assessment to this platform thank you well good morning again and I would like to start by congratulating you for the work it seems quite impressive my my question is okay I understand that you have built the models for every parameters you have shown here based on the data collected in vineyards from the partners okay so Portugal Spain and Italy I believe okay if I want to take this to any other wine region do I need to make calibration what do you have to say in terms of the ground truth thing what kind of parameters and in terms of okay I'm not going to ask you to explain all the procedure although I'm very curious but that's the question do we need to calibrate to take it to other region and what does that thank you for your question I'll repeat the question for people online the question was what kind of input data do we use if we want to also make this data available for other parts of the world different countries maybe different cultures as well good question for some of the data sets there is a lot more information needed than others so many of us are already working in different regions and the scalability using the satellite data is quite easy but for example for phenology it requires quite some information on the specifics of the vineyard for sustainability it requires input from the department and the thing that they want to focus on for the data parameters that Elif is supplying we only need the location and the more information we have on the prop we can make it more specific but we focus on the reflectancies that we find with the satellite data so that's easily scalable and but we also deliver yield estimates that are very very specific of course per cultivar so that requires more research so it's easy to start a part of it quite quickly knowing the location knowing the basic information of the field so the slope that you're on the cultivar the row distance all of that which is information that people have on hand making more available such as the sustainability tool such as yield estimates we will need a meeting or two yeah so you need historical data and yes yes so the phonology aspect of the of the platform is trained on the data that our users have provided us with over the course of the past five years in order to be good but saying that it's also that it's relatively new thing of course and we'd be very interested in trading it for different regions so then it becomes easier down the road that if someone checks in or shows interest and says it's actually quite similar to that one we have more and more to go on I have one more question sorry time to market for this application what do you expect to take it to the market and to be available to everyone for the project and it's next year in February so we have a discussion of what it should look like we should be in charge of everything or part of it so I'm here studying on behalf of a Dutch small company that obviously do not speak in Portuguese so we're trying to look for partners for people that could make it easier for us to do our job but also we're not going to be the ones consulting on this tool on this data on a weekly basis simply because there's people the entire room full of people that would do a better job at it so that's what we are trying to figure out who's interested to add on to it to make use of it what will be the timeline what be interesting parties maybe some of our end users within the project would like to continue with parts of it or anything yeah that's what we're discussing now let me say to Martin Jessica for this presentation and for these answers for our audience we pass to the mesa redonda to the professor João Santos and professor Rolo Moraes and the engineer Rui Soares and Leonor Pereira to be able to take the place in those sofás to our right have the the location indicated I will have to requisite a cade to Antes de iniciarmos a mesa redonda, cumpro-me desde já agradecer a disponibilidade dos nossos intervinentes para animar esta parte da sessão dedicada a uma mesa redonda em que vamos, no fundo, discutir os pontos essenciais sobre a aplicação de todas as ferramentas digitais que temos hoje em dia disponíveis e da forma como elas podem e qual é o contributo que podem dar para uma tomada de decisão. Na verdade, uma primeira pergunta geral que eu pedia a todos os intervinentes da mesa redonda que pudessem dar uma resposta muito curta, tão curta quanto possível, é sobre de que forma todas as ferramentas digitais e também de observação de terra que hoje em dia estão disponíveis, podem ajudar a formalizar o processo de tomada de decisão por parte dos produtores, qual é a opinião ao atual estado da arte que temos atualmente. Eu pedia talvez para começar pelo professor Rolo Moraes, uma breve referência para esta questão. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite a estar aqui presente, é um gosto. Relativamente a esta questão, eu penso que existem muitas ferramentas, muitas ferramentas digitais e muito depois neste momento, talvez eu devia existir em quatro linhas gerais, sendo eu e o Pedérico, penso que me vou centrar mais nestas. Uma será, obviamente, o mapeamento da variabilidade, quer espacial, quer temporal da linha, uma linha mais, também centrada na monitorização do estado da linha, talvez uma ou outra, talvez na previsão de colheita, o serviço de vários estados tecnológicos, e talvez uma na optimização da qualidade das uvas. Mas, penso que todas estas quatro linhas poderiam desenvolver mais, mas se isto é uma questão muito curta, passaria a palavra aqui a Angelina Leonor. Sim. Senhor Leonor. Está-se a ti. Bom dia a todos. Muito bem, mais agradeço o convite, adressado à Avid, para participar do evento, que são extremamente necessários para a divulgação destas tecnologias, que são também elas necessárias, não só para este, mas para este setor, como para outros. Vou responder muito necessariamente à pergunta, para ser o mais breve possível, porque vou mostrar. Portanto, a utilização destas tecnologias e para o setor, a possibilitar a criação de históricos das atividades e os seus resultados, a melhorar a estimativa das reais necessidades da cultura, o maior rigor na previsão da produção, o aumento de output e a redução dos inputs, a melhoria do planeamento e a gestão do tempo das atividades, e facilitar a decisão dos viticultores e a escolha de meios necessários para a resolução e a sua transibilidade. Assim, de uma forma muito específica. Eu pedia, muito obrigado, Leonor, eu pedia ao Ruiz Soares uma breve opinião sobre esta primeira questão, mas também, simultaneamente, e também como produtor reconhecido também na região, quais são alguns dos indicadores que podemos, neste momento, estar e extrair deste tipo de ferramentas, de forma que eles são, objetivamente, a apoiar produtores. Bom dia a todos e muito obrigado pelo convite por estar aqui. Indo diretamente à pergunta, tudo isto que nós temos aqui a falar hoje de manhã e agora, é extremamente importante para tomar a decisão do indivíduo todo. Hoje em dia, as ferramentas digitais vêm para ficar, que estão ali, estão à nossa disposição, e bem, e, efetivamente, a integração de toda esta informação é útil para os produtores na tomada da decisão, quer seja na questão da metodologia, na questão da fomologia, na questão dos riscos de doenças. Ao fim e ao cabo, aquilo que falamos hoje aqui de manhã é extremamente importante, é informação extremamente útil para o produtor, para o viticultor, porque o setor é um setor altamente competitivo, muito profissional, muito mais profissional, e estamos a falar de informação que é crucial. Portanto, tudo isto interessa, tudo isto faz falta ao produtor e ao vinculador em particular. Em termos das ferramentas digitais, claro que existem umas que têm mais utilização do que outras, hoje em dia, umas que são mais vulgarizadas, por assim dizer, a questão dos índices de gestação, nomeadamente o índice NDBI, que já tem uma utilização bastante dragada, não só para a questão da segmentação do INDIMA, questão de estratégias de utilização dedicadas nesse tipo de informação, outras são informações e ferramentas mais de médio e longo prazo, que nós não vemos tanto a aplicação no imediato, mas acreditamos que tem um futuro, que o futuro existe, e que faz sentido. Portanto, no fundo, temos que acompanhar tudo aquilo que está a passar, e está a passar-se muita coisa neste setor e neste domínio em específico, porque efetivamente, como dizia, o setor é muito competitivo e temos todos que estar muito atentos àquilo que está a passar. Muito obrigado. Eu, deputado, antes de passar a palavra ao João Santos, porque vai ser, eu diria, mais permitido, imediatamente a seguir, a questão de como é que o clima pode ser integrado nesta área, aproveitava, na sequência desta resposta do Luís Soares, perguntar ao Romulo Moraes, sendo um especialista nesta área, qual é o estado-arte que nós temos atualmente de ferramentas que estão a passar para a produção no estágio de desenvolvimento e de instrumentos que estão mais ou menos facilmente acessíveis no lado da produção. Muito obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito ampla também. Nós podemos ver que está bem igual. Se fizermos isto numa linha temporal, os primeiros trabalhos foram as instâncias meteorológicas e pequenas provisões, já há muitos que amoleça nesse tempo para hoje. Hoje em dia existem variadas tecnologias ao nosso espor. Eu vejo como apreço a utilização de imagens de satélite, mesmo com problemas de resolução, mas existem, de facto, já muitas combinações, mas podemos ir a outras ferramentas nos domínios das imagens térmicas, que a esforça vários tipos de press, nomeadamente os hídricos, que aqui também se coloca. Podemos falar das imagens hiperespectuais que nos permitem já a definir uma escala mais pequena e relembro que eu estive aqui já há uns anos nesta propriedade como os primeiros sensores hiperespectuais. Penso que terá estado aqui numa demonstração com o Pedro Leal. E, portanto, esse tipo de tecnologia que nos permite aceder ao teor da sopa e por aí fora, mas também podemos ir para os veículos autónomos, para a regularização seletiva, podemos ir para o uso da inteligência artificial na extração de conhecimento de tanto dado que hoje ele é gerado e que nós, é verdade, ainda não sabemos muito bem o que fazer para um momento necessário. Qual é o detalhe da aplicação de vários tipos de modelo que não está há pouco a intervir, mas, por exemplo, na questão da fenologia, porque é que já temos tecnologia para fazer isso, para a atenção da fenologia em tempo real, sem usar modelos ou calibrações pequenas desses modelos ou dessas avaliações da atual, para não ter tecnologias hoje em dia que já estão ao disposto. É bom ver que os grandes grupos em casariais em Portugal já têm muita dessa tecnologia. Do lado da academia, obviamente, que nós abordamos a questão da tecnologia, mas não. Talvez desta forma integrada como está a ser aplicado ou como está a ser usado neste projeto. e eu acho que é o papel das empresas que têm que tornar isto numa investigação aplicada e de utilização píblica como é lógico. Eu não sei se isto responde. Partido de uma pergunta de banda larga, é difícil ter uma... Exatamente. É que em Portugal, quer dizer, nós temos ainda grandes assuntos entre este nosso, porque nós temos um grupo como este que tem o seu departamento de investigação e que promove as suas ferramentas, mas também temos o lado do produtor que não tem ferramentas de apoio, embora muitas delas já comecem a aparecer de forma próximas ao gratuito. Portanto, e como sabem, a Otávio, com a sua agenda organizadora, também tem o papel de poder tentar conseguir que os pequenos produtores também com infração venham a revolta destas ferramentas tecnológicas que viram também a aumentar vários esses estudos do setor. Muito obrigado. Eu ia endereçar uma primeira questão para o professor João Santos. Uma vez que, já inclusive na primeira apresentação, na discussão que se seguiu, foram discutidos com bastante intensidade questões relacionadas com o uso da provisão climática para tomar decisão. Eu começava por lembrar todos os participantes e não vou dar nenhuma novidade, no mês de abril, penso que fechamos no mês de abril com três vagas de calor determinadas no continente. Todos nós sentimos este ano um efeito climático muito marcado depois de um ano de 2022 extraordinário, foi a palavra que agora me ocorreu para não lhe chamar atípico, em que basicamente o que nós tivemos foi um abrilhamento tardio e uma floração extremamente precoce, ou seja, em muitos dos pontos de referência que utilizámos para monitorizar a vinha no terreno tivemos, eu quase me atrevi a dizer, entre quatro a cinco semanas de intervalo de duração entre o abrilhamento e a floração, algo, eu diria, quase que absolutamente inédito, porque desde que nós temos registros com alguma qualidade desde os últimos 52 anos foi o ano que observamos este intervalo mais curto e a floração mais precoce em dados de observação no terreno nos últimos dois anos e portanto, basicamente, a pergunta que eu gostava de deixar ao João Santos era quais são os indicadores mais importantes, cruciais, que devemos acompanhar para no fundo formar uma tomada de decisão avalizável. Obrigado, obrigado, antes de mais por convite para estar aqui e para a organização. Eu acho que o indicador mais, que para ser mais útil para esse tipo de toda a decisão é o cargo do clínico e a temperatura, não é? Forças óbvias, portanto, acho que a temperatura do ar é o elemento climático mais importante. É claro que não é a temperatura diretamente que interessará o nosso setor, mas sim o número de um acumulado de temperatura, por exemplo, aqueles índices que nós conhecemos muito bem, com os graus de dia, os graus de hora, que ainda será mais rigoroso. Existem hoje funções que são utilizadas que têm uma sinusoidal e que têm tanto do crescimento que não é aquele crescimento abrupto dos graus de dia em que ou temos zero ou temos um valor, nós temos uma transição gradual e temos um ótimo, que é muito importante, que no caso da videira andará a menos 25, 26 graus, isto depende um bocadinho das cascas, mas andará a volta dos 25, 26 graus, algumas 24, mas portanto andará sempre nesse intervalo, e depois a partir dessas temperaturas temos um decrescimento da função de resposta, portanto temos a temperatura começa a pesar menos. Quando temos temperaturas ventiladas, sabemos que os sombras da planta já estão fechados, ou já estão praticamente fechados, as condutâncias são profundamente alteradas, as trocas gaisosas e o desenvolvimento fisiológico da planta fica condicionado. Então, isto significa que há um ótimo de temperaturas, há temperaturas demasiado baixas, temperaturas demasiado altas, temos que fazer o ótimo e temos que fazer essa função de sinusório para conseguirmos calcular esse acumulado térmico e depois fazer a boa relação entre esse acumulado térmico e os dados de lógic da vida. João, uma segunda pergunta, já alinhada com esta resposta, nós sabemos que nos últimos anos, sobretudo neste ano, a sequência de vagas de calor e alguns parâmetros e fenómenos climáticos que têm decorrido têm alterado um pouco o padrão de comportamento da linha. Na prática, como é que na perspectiva de um produtor e um viticultor pode tomar decisão ou qual é o conforto que pode sentir a tomar uma decisão com base numa previsão sazonal, portanto, de longo prazo para formar uma decisão? É uma questão complexa porque, de facto, por isso há pouco também a questão da Núria, nós sabemos que as previsões sazonais, as previsões sazonais existem, não é? Portanto, nós temos muitas previsões sazonais disponíveis, o Centro Europeu disponibiliza essas previsões sazonais para qualquer região da Europa e, de facto, essas previsões estando disponíveis, nós podemos utilizá-las e bem destas plataformas, por exemplo, e poder buscar a informação. Acontece que a performance ou o score skill dessas previsões neste momento é pouco mais de 50% para Portugal, o que significa que a probabilidade de acertar é ainda muito baixa. É menino ou menina? A ideia é muito baixa de probabilidade. E, portanto, eu acho que é muito bom para os usados nós próprios temos desenvolvido algo de investigação com as previsões sazonais até aplicado à viticultura. É um trabalho que tem de ser feito, é um trabalho de vanguarda, que temos de continuar a fazer, mas é uma investigação científica fundamental que ainda carece de muito trabalho. Portanto, nós, neste momento, sabemos que as previsões sazonais é que estão longe de ser tão perdíveis como as previsões que têm de curto prazo que há uns 3, 4 dias. E, portanto, aí temos essa limitação. Aproveito essa deixa da previsão de curto prazo. Nós tivemos oportunidade muito recentemente e eu não vou colocar esta questão sem rede porque tive a oportunidade de picar um bocadinho o João para esta questão. Na semana passada vimos a saída de uma notícia que mostrava que uma nova geração de sistemas de satélites associados à previsão climática de curto prazo que está prestes ou pronta a entrar em funcionamento vai trazer uma melhoria significativa ao nível da previsão de curto prazo estando nós numa região de Monteiro que sabemos o que é que isso significa do ponto de vista da previsão por vezes mesmo de curto prazo até que ponto novas ferramentas que são emergentes que estão a surgir e como é que isto pode ajudar e como é que pode ajudar e colaborar confiança que um produtor deve cada vez mais sentir-se confortável. saber claramente que quando tomamos decisões há um risco que está associado a essa decisão ou há uma própria formatação de tanto do qual é o autudo de quando tomamos uma decisão mas também deve responder a compreensão com a não demanda de decisão. Na prática é mais especial objetivo de que ponto estas ferramentas podem vir a contribuir de facto para o facto acordarmos amanhã e saber que vai chover às 30 minutos. para o precisão. Sim, em vez das ferramentas fundamentais porque nós os modelos de previsão do estado do tempo são modelos que se fazerem em equações matemáticas e para nós conseguirmos que essas equações nos dêem algo que seja razoável temos que iniciar essas equações usando o mundo em quadros simples temos que as iniciar com o mais rigor possível da informação telemóquica que temos nas observações. é evidente que ter essa nova geração de proteção remota de dados de extensão remota será fundamental para termos uma informação de maior qualidade. Há pouco vinhamos a falar do carro quando vinha para aqui e estávamos a falar na altura do 11 de setembro em que os aviões deixaram de ir ao embarque deixando de viajar da Europa para os Estados Unidos e a qualidade das previsões meteorológicas nem logo para os Estados Unidos porque a informação que os aviões dão para o Centro Europeu é essencial para sabermos o que é que se está a passar no Atlântico e conseguimos depois fazer previsões de violistas sobre aquilo que se passa melhor. Portanto, ter mais dados mais ferramentas mais observações é essencial para ter as previsões meteorológicas combinadas. É preciso perceber que uma coisa é a previsão de curto prazo que está muito dependente da observação meteorológica portanto, se eu fizer fazer uma previsão até 5 dias por exemplo 5 ou 6 dias ela está muito dependente do que eu observo neste momento mas a partir de 5 ou 6 dias a atmosfera esquece o que aconteceu e a qualidade da informação meteorológica deixa de ser importante por isso é que quando nós vamos para as previsões excepcionais o que é importante é conhecer como é este álbum oceano quais são as temperaturas de água tomada porque a água tomada é que vai determinar como é que vamos ter o nosso tempo daqui a 3 dias quase 5 meses é o que se passa agora mesmo e como nós aqui estamos pouco dependentes da ligação com o oceano as nossas previsões excepcionais nunca vão ser muito fiatigas como são por exemplo no Brasil ou em zonas onde o clima depende muito do oceano nós aqui essa ligação é muito possível permita interromper isso quer dizer para introduzir ações uma do ponto de vista prático meu que eu até aqui utilizava a temperatura de água do mar para decidir a minha marcação de férias basicamente também está a informação de curto prazo extremamente relevante mas a questão que se coloca assim nós estamos aqui colocados num país à beira-mar platado até que ponto quando passamos para outras latitudes ou melhor outras longitudes até que ponto quando nós incluímos esta informação dentro de uma plataforma qual é o grau de confiança e a forma como os agricultores devem utilizar cada vez mais essa informação porque a verdade é esta nós temos que tomar decisões não apenas de curto prazo mas idealmente nós devemos ter mais conforto e mais segurança a tomar decisões no médio e sobretudo no longo prazo nós estamos qualquer uma das empresas aqui presentes as pessoas já começaram a programar a Vindima de 2023 aliás normalmente começou a ser programada no fim da última Vindima e há um conjunto de decisões extremamente importantes que nós devemos tomar e quem nos dera que nós pudéssemos ter informação que nos pudesse se informar por exemplo de qual vai ser o próximo desenvolvimento do ponto de vista de fenologia tendo um ponto de partida à referência que eu fiz de termos tido uma das florações mais precoces sempre se mantemos o mesmo padrão em termos de pintor de certeza absoluta que vamos ter um avanço provavelmente importante relativamente a Vindima daí que eu agora endereçava a próxima pergunta para os nossos produtores aqui presentes e perguntava primeiro a Leonor até que ponto este tipo de ferramentas quais são os limites as vantagens e as limitações de aplicação deste tipo de ferramentas e qual é o grau de preparação que devemos esperar por parte dos produtores para poder perceber utilizar e gerir um conjunto de informação que conforme nós podemos observar nós temos ferramentas muito poderosas que conseguem gerar demasiada informação e depois podemos cair no problema de ser de uma forma mais simples pelo meu feeling eu vou começar que realmente temos imensas ferramentas disponíveis mas ainda há mais para o bitcultor mais pequeno talvez há uma relutância em utilizar essas ferramentas primeiro depois eu acho que uma das limitações são os dados porque são imensos dados e tratar esses dados dá muito trabalho e saber escolher dados tratá-los os algoritmos estabelecer modelos preditivos isso dá imenso imenso trabalho como o Fernando deve saber acho agora já um bocadinho um bocado uma pergunta as vantagens e as limitações da aplicação foi a delas que também mencionei anteriormente uma uma estimativa de reprodução mais fidedigna uma gestão da não bitícula mais eficiente há outras das limitações também é o custo e a estabilidade a estas espécies de plataformas a relutância também da utilização delas vem de comprovar a eficácia da utilização o biticultor mais pequeno se verificar que ela é eficaz e se compensa o investimento há uma parte monólica aqui também de interesse portanto se eles acharem que não compensa o investimento naquela não vão usar então se houver um agricultor que provar que é eficaz que é uma mais valida para eles ele é capaz de seguir os usos eu penso que em minha opinião devemos estar a segmentar por nível de dimensão do agricultor porque é extremamente importante que todos possam verificar no fundo por colocar a mão na ferida e fazer os seus sentidos dentro de utilizar essas ferramentas a própria capacitação nem todos estão abertos à utilização desde que sabem como utilizar a agro também tem um papel importante aí a nossa capacitação também e intervirmos na capacitação do agricultor quer utilizar essa ferramenta é importante isso também passar essa informação no baixo é um misto de sete cabeças é fácil se quando capacitar para isso pode levar muito obrigado eu ia passar no Rui exatamente é o mesmo tipo de questão que acabei de colocar a Leonor mas do ponto de vista prático que tipo de ferramentas neste momento o Rui considera que já estão a ser úteis na tomada da decisão na prática o que é que está a ser aplicado neste momento da vinha e uma última questão que deixava a parte da produção com base na informação que hoje em dia temos capacidade de gerar se devemos considerar a sua aglutinação numa única ferramenta que auxilia a tomada decisão sabendo a pouca disponibilidade de tempo que todos temos hoje em dia para consultar em diferentes fontes se no fundo é benéfico termos um processo que ainda pretendo alguma como eu disse na introdução granulatria pode ser mais eficaz para apoiar a tomada decisão eu já fui mais logo na questão mas a questão fundamental é vantagens e limitações e qual é o grau de aplicabilidade que hoje em dia temos no terreno deste tipo de ferramentas é uma pergunta longa a resposta para que não seja assim tão longa em termos de vantagens já temos vindo a falar sobre isso as vantagens são inúmeras porque realmente permitem-nos um conhecimento muito mais detalhado muito mais adorado daquilo que está a passar na nossa exploração na nossa parcela e no fundo esta informação é a informação que é extremamente útil que é vital para o nosso setor portanto quanto à utilidade e a mais-valia dele eu acho que esta sala toda e quem está online a assistir seguramente vai reconhecer a importância deste tipo de informação e as suas vantagens em termos de utilização prática na gestão da exploração e na tomada da decisão porque no fundo que é isso que a gente também tem que se centrar muito na tomada da decisão mas hoje em dia quem trabalha em viticultura quem está à feira de explorações é mais do que um engenheiro ou um agrónomo é um gestor de uma exploração tem que tomar decisões diariamente decisões de curto prazo decisões de médio ou curto prazo e portanto no fundo enquanto gestor quanto mais informação nós tivermos enquanto mais dados nós tivermos sobre a nossa exploração sobre as nossas parcelas melhor tomar decisão é feita portanto no fundo isto é ao fim e ao cabo é aquilo que em resumo na praxe dizer aqui relativamente esta informação é informação evitável agora limitações claro que existem não é desnegade já vou aqui a algumas velas não estamos a falar a minha opinião estamos a falar de informação que está ao alcance de toda a gente neste momento é preciso não é só o aspecto financeiro não é só o custo mas é também a introdução de dados interpretar os dados é preciso conhecimento é preciso no fundo ter formação profissional para isso e sem querer entrar em detalhe da tipologia de criticador da dimensão da exploração nós sabemos conhecemos a realidade da região e sabemos que há uma boa patria de viticultores que não têm qualificação não têm formação académica ou profissional suficiente para saber interpretar os dados e para saber no fundo tomar as decisões que são indireces a esta tecnologia no entanto isto não quer dizer que nós vamos vermos o nosso caminho o caminho é esse o futuro é o presente e o futuro são esses portanto isto é uma constatação no fato que não nos deve impedir de ir mais além e portanto disseminar como eu já coloquei uma importância de abrir enquanto associação que faz a ponte entre quem produz e quem está no setor científico disseminar esse conhecimento é fundamental jornadas como esta que estamos a ter hoje e outras poderá haver no futuro são fundamentais para a disseminação do conhecimento e da informação e as empresas de maior dimensão da gente respeito assim que estamos aqui que é o nosso anfitrião tem uma importância muito grande porque efetivamente tem uns viticultores de muita gente tem um papel também muito importante para descomplicar eu acho que a palavra certa é descomplicar isto não tem um trabalho demasiado complexo e demasiado inalcançado muito obrigado eu penso que a percepção geral de todos nós que estas tecnologias assim como qualquer mudança no layout de produção tem sempre um processo relativamente lento quer de incorporação de adoção do princípio e incorporação na mudança de um layout de produção que já tem décadas de aplicação não estamos a chegar estamos praticamente com o tempo fechado desta mesa redonda eu ia abrir para a audiência e para os nossos participantes online temos questões eu para já necessitava de informação se há alguma questão do painel que está online eu estou a ter a indicação de que neste momento não temos questões a ser formuladas eu abria então essa possibilidade aos presentes na sala se tem alguma questão em concreto que queiram formular aos nossos participantes na mesa redonda ok já se passaram dois segundos o ano passado fiz algo de um programa de rádio e dois segundos acabado obrigava quem estava a ouvir a extensão mudava de canal e portanto nós temos que ser dinâmicos nesta atividade se não há questões a formular relativamente algo que foi aqui adiantado neste painel eu convidava todos os presentes para o coffee break que se vai seguir o momento de partilha também de alguma informação e troca de opiniões no fundo proporcionar networks fundamentais nestes entusias com um participatório e um workshop conduzido pela PwC parceira deste projeto também membro do consórcio do VTGOS e deixava a Marta Alves para conduzir esta sábado muito obrigado obrigada obrigado a todos por terem vindo participar tanto online como presencialmente o Fernando já introduziu no início mas a ideia é que este workshop seja não só ouvir os nossos convidados mas também convido à participação de todos no sentido de trocarmos ideias testemunhos como podemos continuar a parte de questões sobre a plataforma ou seja será um modo aberto e aberto a todos portanto conto com a vossa participação é muito rico para nós ter feedback primeiro daquilo que estamos a propor mas também sobre o estado do setor e as dificuldades que sentem no terreno no sentido da adoção destas novas tecnologias e de que forma é que também podem melhorar e no sentido de novos projetos que são continuamente promovidos pela Comissão Europeia podem no futuro também endereçar melhor as vossas necessidades só dá nota pronto o meu nome é Marta Alves Carvalho trabalho na PwC Portugal um parceiro também da Simington e neste caso um parceiro ativo no consórcio ao meu lado o António Louro do Erecat de Barcelona e nós desta função do projeto temos tentado trazer aqui para o terreno aquelas ideias que muitas vezes vem do caminho científico e da tecnologia que depois também de alguma forma consiga chegar ao terreno e que todas as empresas possam usufruir na sua transformação sustentável do negócio e na sua digitalização e vai em linha também com aquilo que é uma ambição da própria PwC e do lado do Erecat o António também se pode apresentar Bom dia a todos meu nome é António Louro apesar de ser português vou apresentar o Erecat de Barcelona o Erecat claro como o seu maior centro tecnológico espanhol também tem aqui um interesse neste projeto da minha parte o nosso departamento de consultoria mais estratégico ou seja o nosso objetivo é suportar as atividades dos departamentos técnicos de linguagem artificial e de data science mas sim com a Marta disse-me e muito bem o nosso rolo aqui neste projeto é maximizar o impacto destes resultados ou neste caso desta plataforma no mercado para isso claro contamos com todos vocês isto é para vocês e claro temos de ter aqui o usuário no centro da nossa atenção ou seja serviços usabilidade escalabilidade são todos temas estratégicos importantes para a continuação deste projeto desta plataforma para o futuro acrescento também tal como a Jessica disse no início que concedemos a todos este acesso àquela demonstração pelo que todo o feedback nos possa fazer chegar ainda vai em tempo de melhorias o projeto acaba só ainda com o dia 24 portanto ainda está em desenvolvimento e espera-se que a partir daí esteja disponível no terreno em moldes ainda a acordar estamos aqui nesta tarefa mas ou seja já estamos próximos da reta final o projeto começou em 2020 muito bem agora aproveito também para apresentar aqui os nossos convidados temos aqui ao meu lado Rui Roda que é o Business Coordinator e Owner da Awareness uma tecnológica empresa tecnológica na área dos sistemas de informação geográfica com atuação transversal na indústria mas com incidência e experiência no negócio agro e agricultura em particular por uma longa parceria também com a Simington Family Estates temos à sua direita João Araújo administrador da Spinworks que confundou em 2006 é responsável pela definição estratégica e gestão de produtos nas áreas de detecção remota e agricultura da precisão e a Spinworks é uma empresa de tecnologia de base tecnológica aerospatial portuguesa que tem participado em diversos projetos em que usa muito aqui a questão da inteligência artificial e mais um satélite e hidrónico que também são tão importantes naquilo que estamos a desenvolver para gerar insights e sobretudo para apoiar a decisão também aqui na agricultura na última cadeira temos Telmo Nogueira coordenador do departamento de concessão e desenvolvimento da Geodon sendo responsável pela gestão e execução de todos os projetos realizados no departamento desde 2013 e centra a sua atividade da gestão e desenvolvimento de projetos de sistemas de informação com grande enfoque aqui no software de gestão agrícola da empresa nós trouxemos estes convidados pela experiência que também já têm no terreno em soluções que estão ativamente a apoiar as empresas no seu também desenvolvimento tecnológico e tendo provado esta experiência e para dar aqui apenas um ponto a pé de saída porque isto é de facto uma conversa que se pretende ser informal e participatória mas para dar aqui um primeiro testemunho do que são aqui as dificuldades no terreno também da implementação e na adoção nestas tecnologias e também depois os casos de sucesso e de forma que têm vindo a ajudar e ver a instituição do setor começar pelo João se não se importar dar aqui um bocadinho o seu testemunho e abrir a conversa Obrigado Obrigado por convite para estar aqui hoje a nossa experiência neste setor como a instituição dizia nós não vimos esta área nós viemos de uma área diferente para toda a agricultura e a primeira coisa que posso dizer muito boa foi uma agradável surpresa estava por desconhecimento estava chegando ainda muito mais muito menos recente na adoção do que encontrei isto é por ignorância mas foi uma boa surpresa em termos de barreiras de avaliação que nós encontramos no terreno eu diria que a maior barreira não é um custo não é necessariamente não é a dimensão por si só é a capacidade de barreiras de barreiras de barreiras e a formação que nós produzimos isto não é uma isto não é só não é uma perspectiva estritamente unilateral dizer a culpa é do lado não é é um desafio para nós para que nós consigamos fazer e o nosso por exemplo particular o map consiga ser confiado assim o suficiente direto o suficiente para que a pessoa possa utilizar e esse é o nosso objetivo e encontrar aqui uma linguagem comum tanto como a Leonor dizia não é a capacitação das entidades no terreno isto é uma esta é bidirecional ou seja é um desafio para lá para lá para lá para nós que é desenvolvido esse produto e esta esta capacidade dos dados obviamente impõe-nos o desafio de nós de simplificar e de ter ferramentas mais 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 utilizadas no terreno e um dos desafios nós encontramos por exemplo nesta capacidade dos dados curiosamente o tempo é a disponibilidade que está ao lado lá ou seja empresas como assim que têm os departamentos de R&D é um ponto de postagem têm outra capacidade para fazer análise para deixar fragmentos para experimentar uma empresa uma dimensão mais pequena quem não tem esse departamento de R&D já vai este trabalho pelo menos inicial já vai ter que ser feito para quem está no terreno na agricultura em empresas mais pequenas ainda que às vezes é uma pessoa que faz muitas tarefas operacionais na empresa não tem tempo para aprender um departamento nova ou para alterar os processos que já tem portanto isso põe-nos ao nosso desafio dessa curva de aprendizagem e diminuir ao máximo as barreiras para que as soluções que nós produzimos permitam não só fazer uma agricultura mais sustentável mais eficiente com melhores decisões eventualmente que eles pouco em tempo e ninguém isso faz sempre isso muito bem passava a palavra ao Rui na continuação nesta dificuldade da adoção de tecnologia e já agora depois também desafiava do lado da academia que temos presentes aqui na audiência e também na própria advide de que forma é que também não só estas tecnologias e os parceiros científicos e as universidades de que forma é que também podem ajudar os pequenos produtores nesse processo da adoção Obrigado ao projeto e à cima também um convite para acrescentar o que o João disse porque de facto isso é um facto existem as questões da percepção do valor geralmente as pessoas investem em algumas coisas que têm uma percepção imediata de um valor estudados noutra indústria são a energia ou a transmiguações e isso é mais imediato no caso da agricultura o valor aparece provavelmente um ano depois sendo que inclusive pode ser perturbado nos fatores e a percepção de valor portanto pode-se janecer portanto isso é importante e só é conseguido ao fim de dois três quatro anos que as pessoas pensam a perceber o impacto da introdução das tecnologias nas empresas claro que uma pequena empresa que não tem alguém uma empresa grande que tem alguém que é um motor interno e até para fazer ligação tecnológica essa pessoa depois é disseminadora desse conhecimento a dizer isto que nós fizemos aqui e portanto essa disseminação de valor internamente é muito melhor a partir daí passando essa fase as coisas começam a acontecer naturalmente até que a cultura depois vai operando etc portanto isso é um pequeno um pequeno agricultor de facto tem essa questão se eu for um motor eu vou e é um motor de muito mais coisas e portanto a gente não tem essa disponibilidade e não é tão imediato no entanto não deixa de ser importante que estas empresas grandes sejam referência para os os pequenos médios sendo por exemplo assim que trabalha muito com pequenos com pequenos produtores e portanto isso gera confiança portanto pode ser sempre uma vantagem para a passagem de conhecimento ok mas esta percepção de valor que é um dos aspectos importantes para se passar depois a barreira para lá e ou seja e esta experiência com produtores e este testemunho acaba por traduzir um valor que depois estas ferramentas conseguem transmitir na atividade sim é certo o valor não há dúvida que não existe nós sabemos nós sabemos desse valor isto é mais uma ferramenta entre outras ferramentas que a gente tinha passado de outro género portanto isto também complementar se as pessoas perceberem que aquilo é mais um input que têm para entender o que é que são esse governo isso é fundamental agora há de facto o tempo um ano qualquer coisa que eu esteja a dizer agora só daqui a um ano é que vai acontecer em que outros negócios vão acontecer de som há outras áreas é mais tangível e rapidamente se arranja para o órgão do terra entre os utilizadores todos para aderir aquilo e portanto agora para mim ajuda muito e isso já vai acontecer de mais também é o conhecimento que as pessoas têm nestas pessoas utilizadores em que eles próprios já são eles próprios que querem puxar e querem aderir a estas questões por exemplo a digitalização hoje em dia dentro da agricultura já não é uma coisa que seja preciso para essas pessoas que isso é que é algo Muito bem Peço-lhe só o microfone também para dar aqui a palavra ao Telmo Nogueira aqui casos de sucesso e boas histórias e bons exemplos da adoção conseguem-nos trazer aqui tanta parte da oportunidade como também aqui a dificuldade no terreno Primeiro bom dia a todos e agradecer o convite e para organizar a organização pelo evento e depois de ser podemos ir aí aos casos de sucesso portanto nós a geladora trabalha na região há mais de 20 anos começamos pela exportação de serviços e temos um só de artesão agrícola próprio desde há mais de 10 anos desde 2012 até 2013 e portanto neste momento temos várias soluções que dão resposta aos diferentes atores agrícolas a várias culturas e o próprio portanto sempre é ir um bocadinho de encontro às necessidades específicas e um caso desse como posso dar o exemplo a nossa solução nós partimos aquilo por módulos e portanto eles são independentes entre si e depois funcionam de forma integrada dentro do possível e um dos módulos que nós construímos por termos essa percepção de necessidade foi o módulo de gestão das vinhas velhas portanto começamos começando com a Quinta do Craxo Adriana Ramos Pinto foi um módulo que nós desenvolvemos para inventar as vinhas velhas geografiar as vinhas velhas e portanto e depois disponibilizar um conjunto de ferramentas de monitorização ao longo do tempo e a questão do criar do histórico que é muito importante e esse é um dos casos de sucesso e a importância também de entender aquilo que são as necessidades de cada produtor que podem ser distintas mediante a característica tanto da região como da própria Exatamente do nosso lado quem desenvolve a tecnologia tem que haver sempre a capacidade de ir ao encontro daquilo que é pretendido pelo cliente e pelos vários clientes que vão aderir soluções ao longo do tempo e de alguma forma tentarmos generalizar para conseguirmos escalar a solução se não for depois temos outro problema que é a confiança que as grandes empresas e os clientes procuram e a garantia de continuidade e não aderirem a uma solução que não sabem se daqui a 2, 3, 4, 5 anos ela vai continuar assim no mercado ou não portanto essa é uma das problemáticas que eu tinha aqui para identificar ok também a solidez do parceiro com continuidade para não deixar ninguém na mão mas tipicamente aquilo que são o formato de entrada no mercado acaba por ter primeiras grandes empresas que têm a capacidade ou têm acontecido também pequenos produtores conseguirem se juntar no sentido do desenvolvimento também dessas soluções depende nós temos vários tipos de clientes no caso da viticultura e a questão da viticultura os nossos clientes e tipos são realmente grandes e médios não conseguimos ir ao cliente porque de alguma forma o custo-benefício não é viável a disponibilidade também do que é de agricultor para este tipo de tecnologias se calhar ainda não está no ponto ótimo para eles avançarem para a sua adoção e depois principalmente aqui na região quem é da região sabe que um que é de agricultor é um agricultor quase de fim de semana portanto tem uma primeira atividade e depois tem uma segunda atividade um agricultor de até 3, 4, 5 hectares tipicamente é uma atividade secundária porque norma é que queremos estar a investir numa solução para primeiro eles fazem o meu pai fazia os meus avós faziam e portanto eles têm um conhecimento empírico das situações que para a gestão deles que é na prática ao final do ano ter ali um extra em termos financeiros é suficiente eu diria que aqui as grandes empresas têm um papel importante porque estes pequenos produtores são fornecedores das grandes empresas e portanto acho que acho que as grandes empresas têm esse papel de disminuição e divulgação mas eu diria também mais que isso de tentar trazê-los para não é para este mundo novo mas é para tentar que quem está lá consiga chegar a essa gama de clientes já não é tão novo assim que já chegou ao terreno já me perguntava de ser uma empresa de base mais tecnológica e se calhar não imediatamente inicialmente não ligada tanto ao setor agrícola a dificuldade de chegar depois também a estes terceiros e prestar o seu valor não foi como disse foi uma boa surpresa não foi assim tão complicado justamente porque é uma empresa que tem essa oportunidade que tem essa disponibilidade e para procurar então a procura sempre de soluções inovadoras não foi não foi complicado neste caso se me recorda mas começamos a trabalhar com a cinta no projeto e foi à vida que nos pôs em contato e tem aqui um papel central na região do e há eu acaso creio bocadinho nas barreiras mas há muita história de sucesso e nós temos aqui coisas bastante relevantes que é a grande da maioria dos nossos clientes que começaram a trabalhar conosco com a nossa solução continua e há uma grande recorrência nessa solução porque usa no terreno bem boa e começou a fazer uma coisa curiosa ainda mais interessante que alguns desses clientes começaram a trabalhar com os fornecedores do mercado a primeira linha de fornecedores do mercado para nossos clientes porque lhes interessa valorizar as uvas que vão utilizar no Brasil de vinho e lhes otimizar a limitação para não ser para conseguirem coordenar isso com os seus planos e começaram a trazer também esse sistema de futuro baixa e isso está a acontecer Rui antes de passarmos para o público ganhando aqui mais uma pergunta aqui a parte das imagens satélites e as imagens de drones vieram aqui acelerarem muito a capacidade de monitorizar uma maior baixa da área sem ter tanto que recorrer às situações mais frequentes embora seja importante aqui e vai-me bater se eu digo não é muito a literatura de terreno mas vai complementar e dar um bocadinho mais de capacidade de controle sim a parte de imagens ologia é bastante corrompante não podemos falar de perante podemos falar de uma coisa bidimensional tridimensional portanto isso traz sempre informação obviamente para as pessoas que têm que conseguir interpretar a informação as primeiras coisas que começaram a aparecer foi as imagens de satélite do sentilão a Comissão de apoio fez um investimento bastante grande e põe-se no mercado quase de quase bom ok pronto obviamente as pessoas depois questionam ah mas isso não tem uma situação suficiente etc etc ok não tem mas melhor que nada é melhor que nada porque sempre adiciona informação ao processo ok e dados não não igual da vida não é no caso no caso da viticultura mas traz uma ou seja entre não ter aquela informação e ter alguém que ande no terreno que veja na imagem de satélite de uma mancha também vai ao terreno e faça uma correlação a partir daí posso fazer uma correlação em todos os outros sítios onde onde ande não é e portanto isso é informação e vai permitir ter um comportamento diferente e ter uma atuação ok quer imagem de satélite com mais devolução tudo bem não tem problema há satélites com mais devolução há voos de drones etc há procedimentos específicos que ajudam com maior inteligência etc portanto eu considero isso de bastante favor ok e não acho que haja muita dificuldade hoje em dia também que as pessoas tenham essa percepção essa percepção de novo ok e acredito também 5, 6, 7 há 10 anos começam a aparecer mesmo imagens de satélite com muito melhor devolução eu não tenho certeza mas esta teria de ser mais de um outro satélite também com mais devolução e que esta coisa passa a ser muito de viabilidade e vai estar e tantas pessoas podem buscar se de facto querem mais querem mais estranho é preciso pagar por isso obviamente por centrar muito custo dinheiro por lá em cima ou para vir a uma quinta enfim de quinta pessoas etc portanto eu percebo que isso é de bastante valor e é muito muito imediato ok do ponto de vista de leitura e de retorno muito bem posso pedir aqui e eu peço aqui ajuda também agora para começar a conversa com o público só para dar uma nota que sejam à vontade para colocar questões aproveitando que temos cá os nossos convidados temos também a nossa equipa de consórcio que também pode ajudar a nos aparecer centenas são da plataforma e também como o processo e o projeto tem evoluído sim eu também queria trazer um pouco a conversa de uma nota de plataforma uma das ações que nós tínhamos no início do projeto era exatamente para chegar ao mercado mais pequeno pequenos produtores seria a parte do pricing e do preço mas temos agora a ver que por acaso não pelo vosso feedback é que também tem a ver com a parte da disponibilidade e da capacitação das pessoas exatamente para usar os dados e para colocar os dados nas plataformas e também queremos aqui abrir a conversa a vocês de que maneira é que nós como serviço provisor como provedores de serviços ficamos nesta plataforma que é adaptável que tipo de serviços futuros ou que como é que devemos facilitar esta relação da vossa parte e da parte dos pequenos produtores eu ia talvez pegar no termo que foi usado na sua introdução que é capacity building e eu acho que a academia tem um papel muito importante nessa capacitação até porque nas nossas diversas formações quer nos cursos de engenharia agronómica quer nos cursos de tecnologia quer nos mercados e quer nos doutoramentos toda esta capacitação é passada para os nossos estudantes isso tem tido nos últimos anos um papel muito importante porque os estudantes saem das universidades com um título de conhecimento que não viram há 10 anos atrás e eu penso que aí nós estamos muito bem posicionados aliás até os novos doutoramentos que já estão em curso como o DEC Agro e outros doutoramentos que têm uma parte de integração de tecnologia na formação agronómica é o nosso caminho para dar resposta a essas necessidades depois quando e agradeço também António a questão de como é que esta plataforma pode ajudar eu talvez gostaria de saber ou de questionar que é que poderá ser usada de forma digamos ou criar um perfil próprio para que os próprios estudantes possam desenvolver os seus trabalhos potenciar as suas experiências porque eles vêm para o mercado e reparem uma universidade não pode ter estas plataformas para que os seus alunos possam usar e ganhar experiência com isso já agora aproveito o tempo de ano para perguntar já que estamos aqui a falar dessa plataforma há algo que em termos de imagem nós não falamos aqui são as imagens não obter as robôs quando falo e eu não vou tanto para o robô embora seja uma parte me interessa particularmente mas por exemplo com a imagem da utilização todas quando falam as diversas operações esta plataforma tem a possibilidade de integrar portamento de imagem voltada de câmeras transportadas por maquinaria portanto eu acho que já fiz perguntas a mais muito obrigado se calhar interessamos lá as questões entendemos de facto a chegada desse conhecimento de pessoas já formadas e com a mente para a tecnologia e portanto para as empresas no sentido da sua capacidade de orientação não sei se Joana ou Fernanda podem também dar aqui o testemunho na forma como aqui a questão daquilo que entendemos a plataforma é muito flexível ou seja na incorporação de dados portanto robô assim outro tipo quanto mais elementos de terreno se quer como sejam as câmeras ou os sensores ou a parte da robótica a plataforma é flexível portanto os dados podem ser incorporados e quanto mais dados incorporados mais rica fica mas isto não quer dizer que também acho que já dissemos do início que ela não seja escalada ou seja quanto mais dados mais rigor claro se consegue comportar mas ela da forma que está construída independentemente do serviço que mencionamos ela também já consegue dar informação valiosa nas quintas quanto à questão seguinte sobre o tema da desculpe imagens de outra forma não do acesso à academia da plataforma e os dados de estudantes de que forma podem ser o modelo ainda está a ser pensado de que forma é que vai existir no mercado e de que forma é que os dados que a plataforma também vai bebendo-se cada um dos inputs como tem sido o caso dos parceiros ao longo do desenvolvimento do projeto de que forma é que podem ser utilizados porque isso aqui é a questão da competencialidade de que forma é que se pode capitalizar os dados de que forma é que também pode ser acedido a outras entidades mas temos o exemplo no caso não sei se a Jéssica ou a Ernest mas a Elif Jéssica eu acho que em termos de Elif o próprio produto que eles têm mais foco de irrigação eles têm uma curiosidade que eles já usam em termos de protocolo que eles têm com South Africa que é um tipo de adopção então o governo de South Africa correcto se eu me errar eles adotam a solução e made isso available para os produtos em termos de outras crops então isso é também um model que pode ser brought to the market e so this é data available mas financed by the government so this could also be a solution of the academia to adopt and give access to their students or the more broader scope so we're still studying how this will come to market but it could either be from of course the producers investment but also from public entities yeah you did well yeah well if you can I don't know the angels because they were asking I don't know if you heard the question regarding the how can the academia make advantage of these kind of tools and others since being developed yeah so indeed as you were saying the project that we have in South Africa because it's quite unique in a set up also here people don't have to pay to use the data so that makes it a little bit easier accessible especially for research projects but the data is only available for the Western Cape South Africa so that is of course a typical it is very like a we do work together with other research institutes as well for other projects with our data so we can endlessly of course improve it but that allows us then to move outside of Europe as well yeah but sometimes it is a little bit more difficult to run separate areas specifically for research that has more to do maybe with the budget or we try and include as many research institutes as possible as well so Monday we had a meeting at the University of Lisbon since they are conducting research of course on horticulture in this area but also further down south we try and give them access to the data as well within the FITREOS surrounding St. Rire so they can also help us in the sense that they can help us understand what is specific for this area that I can't learn from other just to add on to that the project and the consortium is really open to every kind of partnership that we are taking this is the stage to do it we're interested in taking up partnerships in terms of end users institutes in order to help also to get this to market so every kind of interest please reach out to us so we are available to contact you present the platform and also try from this it's relevant that you reach out to us in order to see the angle of collaboration so desculpe agora em português Marina temos uma questão da base online do Leandro bom dia a todos a agregação de dados de múltiplos produtores é de grande interesse a garantia de confidencialidade é também crucial entre o processo sendo que entre os dados dos diferentes parceiros produtores é imperial para gerar informação de elevada qualidade todos ganham produtores com a partilha dos dados como têm lidado com as limitações da RGPD privacidade garantir que os dados gerados por todos os produtores acrescentam valor para a comunidade sem liscar as questões da RGPD isto era precisamente aquilo que estávamos a mencionar há pouco isso é algo que é muito importante tanto para a com digitalizar os dados sem referir o tema da proteção de dados mas sim obviamente quanto mais partilha todos ganham não há dúvida mais uma vez bom dia a todos isto é uma questão pertinente e eu ia fazer algum comentário que toca a uma substância de facto percebemos que empresas que estão bem organizadas têm departamentos de investigação de desenvolvimento como aqui foi falado a sistematização da informação para depois alimentar estas plataformas é crítica e quando pensamos nos pequenos e médios produtores não temos essa situação a informação está sistematizada e de facto isto pode ser um problema para a adoção ao mesmo tempo que os grandes e que o têm sistematizado de alguma forma podem receber a responsabilidade de fornecer dados para alimentar e apoiar todo o setor mas eu penso que há aqui um outro tipo de organização de entidade que pode ter um papel muito importante nomeadamente as associações no caso da AVID que tem uma série de parcelas de referência recolhe a informação tem a informação toda ela sistematizada e pode ser uma forma ou seja associar-se há várias plataformas que vão ser criadas imensas e nós pensamos no que é que esta traz de valor acrescentado o custo-benefício que é sempre a questão que temos que avaliar e neste caso em concreto as associações em cada um dos países em cada uma das regiões vitícolas assumir aqui uma 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 ponte digamos assim com os seus associados fornecendo essa informação e sendo capaz de disponibilizar este tipo de plataformas que lhes vai ser útil e depois obviamente também aqui a questão do custo destas plataformas o custo deste serviço não podemos esquecermos desse aspecto e depois aqui uma outra questão que eu gostava de trazer um pouco apenas para para a reflexão nós falávamos da academia da capacitação atrair os jovens de facto nós percebemos que a agricultura não é um setor muito agente dos jovens na verdade e há alguma dificuldade e é uma questão que não se tem falado que é a questão da disponibilidade de mão de obra que há pouca então como atrair os jovens e de facto a questão da digitalização e o smart farm pode ser aqui uma oportunidade de facto para atrair os jovens para este setor que precisa imenso da digitalização para tornar o processo muito mais eficiente e rendável que é um aspecto muito importante não só para nos ajudar a responder aos inúmeros desafios que estamos a viver neste momento a questão de alterações climáticas a falta de água que é um problema que hoje em dia está na ordem do dia para ver as formas de gerir muito mais eficientemente os nossos recursos e eu penso que há aqui um aspecto muito positivo que também deve ser olhar devemos olhar por esse pismo para este tecnologismo que podem de facto trazer aqui mais valias para o nosso setor Obrigada Só aqui também partindo aqui em duas partes depois vou pedir aqui as associações que estiverem presentes para também contribuir mas dando aqui se calhar um bocadinho uma história de sucesso dentro do projeto e destes tipos de projetos de colaboração podemos dar aqui o testemunho uma das universidades que está envolvida no consórcio é a Universidade de Marcos que tem os seus estudantes de agronomia também a contribuir aqui para o processo em conjunto com os produtores italianos de membro do consórcio e temos por exemplo uma empresa do norte de Itália aquela rivalidade é do norte e sul de Itália mas eles aqui aproximam-se que é a Lynx que tem base tecnológica e não tem ao jantar estávamos a falar como é que tem feito essa colaboração no sentido de trazer alguém e eles são de base muito tecnológica e de facto como é que depois aproximam-se até ao terreno que estamos a dormir porque até brincávamos com o Boris o professor italiano que eles iam estar todos os dias têm que ir ao terreno fazer uma série de medições e monitorizar e eles sabem dizer que tem sido muito interessante eles criaram um programa de intercâmbio entre a empresa e a universidade em que fazem aqui uma troca dos estudantes vão ao norte e os técnicos vão ao sul no sentido de eles também entenderem e têm sido bem aprendidos e estão muito interessados no setor e ganharam aqui este gosto pelo setor da viticultura com base no projeto e na experiência portanto de facto a parte da tecnologia tem-se vindo aqui a juntar portanto é uma iniciativa engraçada que espontânea que se vai criar também com base aqui no projeto também relacionado com a parte de pricing nesse caso a plataforma que nos vamos aqui a devolver é interessante nesse aspecto porque como já dissemos várias vezes é adaptável é flexível dependendo das necessidades do usuário portanto se o usuário não tiver interesse na parte de gestão de doença esse serviço pode não ser contratado e fica apenas com a parte de temperatura e de climática ou se também estiver na parte de gestão de projeto ou se também das blocos também pode também pode também pode ser portanto espero que a nossa solução aqui é a questão de coxílio Fernando Fernando Tónia temos ali uma não eu queria apenas dar um outro tem-se falado ali na possibilidade ou não possibilidade ou dificuldade de aplicação das tecnologias nível do que é no agricultor o que é perfeitamente lógico e explicado são essencialmente as explorações que têm uma capacidade de ter se calhar uma pessoa só para poder gerir todos os dados e fazer passar eu queria apenas acrescentar dar um exemplo que é curioso que é a cooperativa de Borba a cooperativa de Borba embora o Alentejo não tenha só grandes propriedades também tem pequenas tem 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 dezenas de associados e tem uma empresa de viticultura de precisão que presta esse serviço aos associados através através há uma empresa através da com a cooperação dos técnicos da terra cada regra cooperativa tem pelo menos um técnico de viticultura que está permanentemente junto do viticultor e que passa toda a informação e portanto neste caso passa e tem digamos o cadastro e tem tem a informação toda de cada de cada de cada viticultor isto é um exemplo que pode ser realmente é difícil porque o operativismo é complicado no Alentejo se calhar não será pelo menos neste caso é um que é transmitir este exemplo o que é que é através das operativas e também eventualmente associações é um exemplo único talvez eu conheça em que o pequeno viticultor está a usufruir de uma técnica que não tinha a mínima capacidade para usufruir Obrigado António Bom dia eu há pouco já tinha pedido a palavra e eu não é isso a Natasha é que praticamente já fez aqui uma antecipação daquilo que é a minha intervenção porque há de vida é um exemplo de como este tipo de tecnologias e como o conhecimento pode chegar ao setor independentemente da escala é uma associação que tem 40 anos de transferência de conhecimento para o setor e que é um exemplo também daquilo que é a liderança das grandes empresas da região que ao constituir esta associação há 40 anos sentiram essa necessidade de transferência de conhecimento para o setor e que se foi abrindo tendo associados com 2, 3 hectares de vinho até as melhores empresas produtoras da região isto passa acima de tudo uma partilha do risco e do investimento em prol do desenvolvimento da região e é talvez um modelo mais funcional para que o conhecimento chegue a todos os viticultores como é que isso também acaba por ser uma plataforma muito interessante quer para a academia quer para o setor empresarial na área das novas tecnologias e principalmente os governadores desta mesa de toda todos eles acabaram por desenvolver parcerias com a para desenvolver novas soluções e não só pelo trabalho que a atividade faz mas também pela forma como consegue engajar os seus associados muitos dos dados e muita informação técnica que a atividade produz também depende muito do esforço que os associados no dia a dia fazem não só para a sua própria atividade em que competem uns com os outros mas também para a cooperação da recolha de dados e da promoção de conhecimento estas novas tecnologias são um desafio que não é do futuro já é do presente as coisas vão influindo há devido de prestação da defesa técnica militarmente na vida ou seriedade há 30 ou 40 anos atrás e entretanto começámos a enredar os nossos caminhos desde o apoio à gestão da regra e seguramente no presente e no futuro terá de passar muito também pela interpretação deste tipo de dados pelo apoio técnico aos bicicultores para depois implementar estas soluções inclusivamente até potencialmente pela agrupagem um bocadinho de conseguir juntar através dos seus associados áreas que permitam diluir esse custo e que depois através de um conhecimento técnico incorporado na associação possam ser utilizados ao serviço dos seus associados além disso também esta regra tem algum potencial que mesmo não permitindo uma gestão à escala da exploração permite-nos ter algumas informações que permitam uma gestão à escala regional isso também é muito importante e poderá ser uma forma também de segurar a ferramenta há de vir por exemplo no âmbito da proteção fitossanitária a fase de aviso próprio de risco de determinados poderemos inclusive avançar até com a informação relativamente ao apoio à gestão da água na vinha e esse tipo de ferramentas que permitam uma análise espacial e temporal geralmente uma análise espacial alargada e temporal relativamente curta poderão ter interesse também por uma gestão à escala regional por isso também poderá ser interessante no âmbito da perspectiva de um negócio explorar esta vertente mais da gestão à escala regional e também outra coisa que é muito importante nós todos os dias somos contactados com novas tecnologias com novos equipamentos é a interação desse tipo de informação neste tipo de plataformas eu não posso ir a um software de empresa X depois saber como é que está a sonda depois irá a empresa X vão saber como é que está o estado de sensação meteorológica pois vou ver as imagens até a TV em outra plataforma e depois ainda vou à vossa plataforma analisar outros fatores essa plataforma não sei se está prevista ou não mas é importante permitir a integração de várias fontes de dados inclusive de outros fabricantes e de outras empresas que já têm estes próprios algoritmos também seria interessante porque nós temos essa experiência de projetos anteriores as plataformas vão melhorando conforme forem sendo adquiridos mais dados os dados são importantíssimos os projetos de investigação normalmente têm uma alteração muito limitada e também o fato que nós conseguimos obter porque está reagindo muitas vezes aos parceiros acaba por ser relativamente limitada o que faz com que ela tenha um potencial de utilização extraordinário mas que depois os algoritmos tenham ainda que ser melhorados com mais dados e mais dados e mais era importante também se calhar até para melhorar a aplicação que pudessem ter agentes no território como associações de agricultores que não têm o interesse de exploração comercial mas acima de tudo desenvolvimento do setor que pudessem contribuir para a validação e implementação da plataforma e também como é óbvio com os dados que são enodizados e recolhidos para a melhoria também dos próprios autobíticos outra coisa que também me queria perguntar em relação a plataforma é principalmente nesses primeiros anos em que é necessário validar um bocadinho os autobítimos se a plataforma já pode ver que por exemplo eu tenho um aviso de risco alto de vítima e revídeo eu utilizando o IoT e agora roubando um bocadinho os créditos ao Fernando Val de ir ao terreno e constatar que não tenho doença ou tenho doença quando até nem tinha risco nenhum se a plataforma está a permitir esse tipo de validação se eu for medir o potencial hídrico base e pela plataforma vir que as necessidades regas são inferiores àquelas que eu mecho por mecho direto se eu tenho a possibilidade de validar essa informação na plataforma seja registar para que depois o móvel possa ter melhorado então partindo da questão em partes primeira parte um dos objetivos deste projeto e o objetivo final de base de partida era ter uma solução que pudesse ser centralizadora de vários serviços que era um dos temas a desenvolver que era a grande difusão de vários tipos de serviços e várias plataformas é centralizar e por outro lado esta plataforma para além dos serviços de inteligência que estão a ser desenvolvidos e melhorados com o projeto é também criar aqui uma base que permita a implementação de soluções de outros providers da mesma para ser centralizadora e também tentar que beba dos dados e troca também dessa informação e crescer um conhecimento por isso portanto é um dos elementos diferenciadores que pretendemos alcançar e também por isso também trazer outros parçais frente ao processo porque ela está desenhada de base para permitir essa incorporação de outros serviços inteligência quanto à questão da monitorização eu ficava a olhar para a sala para ver se tinha cá alguém eu não sei se você pode responder essa pergunta você sabe o platform mas eu não sei ninguém do intelligence do serviço do disease management mas a pergunta se você tem se você tem algumas alertas sobre as algumas doenças se você se você pode incorporar de fato de fato de fato de fato de fato se você já está fazendo isso ou não a a a a a O aspecto do gestão não incorpora isso, mas ainda há espaço para o desenvolvimento de gestão de gestão. Eu sei que Marta tem algumas decisões para fazer para adicionar. Mas é definitivamente uma boa ideia. Eu acho que é uma resposta possível. Em relação à parceria com as associações, sim, para nós também é fundamental também agora começarmos a sobrecer estas fontes, de forma em que poderá haver aqui portas de colaboração e interesse, até porque os dados que têm são muito relevantes para também melhorar a ferramenta. Portanto, há aqui ganhos dos dois lados, tanto para a região como todo e o setor, como também a plataforma, que quantos mais dados conseguir agregar melhor. E a ideia é que ela vá a desenvolver, mas estamos ainda a fazer um movimento já afinal deste momento, mas isto terá continuidade, com certeza, e na parte comercial depois também a dar avanços. Rui. Só para dar uma nota, como comentaram, o que foi dito ali para a devida. Para a devida e também para o senhor, não sei se é da adegra, da adegra cooperativa, ou se é uma relação. De facto, estas entidades agregadoras têm, são muito importantes nestas coisas, porque nos termos agricultores não podem, agricultores ou agricultores não podem aderir a estas coisas, por razões disponibilizadas, já falamos aqui bastante. No entanto, há uma coisa que se mantém válido em relação às grandes empresas. Nós, quando começámos a trabalhar com a CIMITAN há 14 anos, a gente fazia parte da estratégia da CIMITAN, a inovação, em vários aspectos, inclusive a digitalização, a CIMITAN designou uma pessoa. Para estar com uma pessoa, fomos especial, era uma pessoa alta, saída da Universidade, ou pelo menos estava há algum tempo no mercado, e essa pessoa depois era um motor interno para puxar por isso. Isto aplica-se também a estas associações ou as adegras, não é? Portanto, não vale querer digitalizar e levar, etc., com as pessoas que lá estão, que já estão 100% ocupadas com outras coisas. É boa prática trazer alguém, ok, que lhe é designado, olha, você está aqui por causa disto, ok? E a pessoa, obviamente, tem que ter perfil para isso, tem que ter disposição, etc., abertura, conhecimento, já. E é isso que depois ajuda bastante, ok? Porque, caso falhar, podemos estar a investir tempo, a investir em tensões até, e depois não conseguir, de facto, o resultado, não é? Pois, às vezes, é as tecnologias que pagam e não era essa a razão, foi que o processo de mudança não foi bem iniciado, ok? E alguém que consiga depois também fazer apontos, não é? Com os produtores e que consiga traduzir aqui, e instruir e capacitar no terreno. Posso também só dar aqui uma nota, em sequência da intervenção do professor de Magalhães. Só para lhe dar dois exemplos, nós, na área da verticultura, na cooperativa do Tavre, fizemos a inventariação das explorações de todos os associados da cooperativa, e depois, portanto, a cooperativa utiliza-se a formação para gerir todo o processo de apoio técnico realizado durante o ano, mas também para ser possível aos agricultores, ou, neste caso, aos furticultores, poderem utilizar o sistema a um custo negociado em termos de agrupamento. No caso das causas de aluguel, estamos a fazer também a mesma situação, estamos em conversações aí, não acredito, numa fase mais inicial, estamos a fechar a negociação, mas o objetivo vai ser exatamente esse. Vai ser, na prática, através da cooperativa, disponibilizar a informação para a cooperativa, para os técnicos da cooperativa atuarem o seu, portanto, todo o seu trabalho ao longo do ano, mas também disponibilizar a ferramenta aos agricultores, aos viticultores, que queiram a jornada de noção. Neste momento, estamos a falar de cerca de 25 associados de viticultores das Casas Valdeiro e numa área de cerca de 150 hectares. Há-me a palavra ao professor. Bem, eu acho que estas plataformas são, de facto, muito úteis, este é um excelente exemplo, uma plataforma que vai ajudar à sustentabilidade e à adaptação do setor. Tenho uma preocupação relativamente a estas plataformas, eu estou a avaliar neste momento projetos e todos os projetos, todos, todos, são dezenas de projetos, todos os projetos corretos são de plataformas e, portanto, temos de pensar numa forma de tornar também esta maré de plataformas sustentável a meio de pouco prazo. E outra, portanto, eu penso que essa questão já foi aqui debatida e eu penso que vocês, permitindo que neste caso específico seja possível integrar novos dados, novos módulos e, portanto, criando uma plasticidade neste TSS que permita a sua sustentabilidade futura também, a meio de bom prazo, eu acho que isso já foi pensado, porque senão depois os projetos acabam e muitas vezes o que acontece é que não há quem mantenha e, portanto, tem mais uma plataforma que morreu, que serviu, mas depois morreu, aqui não será o caso, espero que não, mas há aqui uma outra questão importante por trás destas plataformas, é que elas não nos devem esquecer que quando nós temos um desenho destes, nós simplesmente não estamos a recolher dados, a compilar dados e a processar dados. Há uma outra coisa muito mais de fundo que é a compreensão física dos processos. Por exemplo, se eu tiver um modelo para a previsão da formação, para a data da formação, hoje em dia nós temos um modelo que é, por exemplo, um modelo do ano, que estamos a utilizar, mas para o ano, daqui a dois anos, esse modelo já está obsoleto e é preciso ter outro modelo, com outros parâmetros, com outras funções matemáticas e, portanto, não é só alterar dados. É preciso escrever código e ir ao código da plataforma e alterar os nutrientes que estão lá. Por exemplo, as previsões sazonais são feitas com base neste momento e há uma conversa muito esforçadora com a energia, são feitas com o melhor que há no momento, que são os dados do centro europeu, mas daqui a dois ou três anos já vai, é de certeza, todos centros que vão produzir dados, se calhar, melhor do que o centro europeu. Portanto, é preciso um trabalho constante, constante, não só de atualização dos dados, mas de atualização do código mesmo em si, das funções matemáticas todas que estão lá dentro. E isso é muito mais exigente e eu não sei se as empresas têm essa capacidade. escolhendo isto da academia, depois as empresas não conseguem fazer esse trabalho. E, portanto, isso é uma questão que também deve estar presente sempre. Está claro, bem presente. Aliás, o processo também começou por entender bem o mercado e que entendemos que existe muita granularidade do mercado, ou seja, não há aqui um gigante que esteja nesta área tecnológica, que tenha essa estrutura e capacidade, de facto, para continuamente investir e continuamente desenvolver, mas a ideia mesmo é essa, é ter estes parceiros que, uns de base científica e uns de base mais de go-to-market, não é, com fins lucrativos, não é, que querem de facto investir na ferramenta e dar-lhe asas no sentido de também desenvolver e continuar a investir naquilo que é, não só nos dados que me falou, mas também nos movimentos dos modelos. Mas isto tem continuidade e terá continuidade, aliás, é uma das grandes pressões da Comissão bem feia e bem, não é, no sentido que este investimento que é feito nos projetos depois tem continuidade e é um dos pontos-chave, é que isto tenha êxito comercial. Aliás, o nosso eixo de desenvolvimento é uma entrada bem sucedida no mercado e que depois é continuidade também de fornecer informação para o mercado crescer em conjunto. Mas sim, a agregação, se calhar, desses players, portanto, do mercado a tentar ganhar ser um winner no mercado e provar o seu valor, a agregação e o esforço conjunto entendemos como fundamental e que pode, também na plataforma, ter essa base e cada vez mais colaborativa e que guerem agora entender o modelo de como é que isto pode funcionar e chegar a bom ponto. Exatamente, só para complementar, isto também é uma das maiores propostas de valor que o nosso projeto em específico tem, porque o Centro de Supercomutação de Barcelona, Euricato, todas estas unidades de investigação, o objetivo principal não é bem a comercialização e o negócio, isto é algo que estamos a fazer, claro, no âmbito do projeto, mas o objetivo é continuar a desenvolver a seita de arte, o estado de arte novo, com base em novas tecnologias, com base em nova informação. Por isso, nesse aspecto, podemos contar com uma atualização constante da plataforma. Eu vou pegar exatamente no que eu vou dizer, de facto, falou-se, há inúmeros projetos, desenvolver-se inúmeras plataformas, estão a ser investidos milhões de euros e a mim custa-me, enquanto contribuinte também, ver que na prática depois não há continuidade. E parece-me que é importante e pode ser um elemento, enfim, que distingue dos outros projetos e ter quem pegue nisto, no que está aqui a ser desenvolvido e que o transforme num negócio, efetivamente, em que modelo, isso será, enfim, já foram dados aqui várias soluções de como é que isto pode, de facto, ser implementado. Mas, de facto, é verdade que esses centros têm a capacidade de fazê-lo, de estar sempre no estado de arte, mas e o financiamento para isso? Como é que isso vai ser financiado? Vamos continuar a depender de financiamento público para apoiar, digamos, o setor? Eu acho que o que está aqui a faltar, no fundo, é ter essa alavancagem e conseguir tornar isto um negócio que seja verdadeiramente útil para o setor, e não só para o setor dos vinos, em particular, o setor agro, eu diria, para uma abrangência maior. Estamos numa fase de maturidade no mercado de tecnologia que ainda ninguém chegou à escala insuficiente para conseguir depois ter essa continuidade, o fluxo do retorno, que é a parte muito relevante e que ainda não se chegou lá, mas espera se chegar, temos ambições mais para isso, e pronto, mesmo nos projetos, como há alguns passados, e que continuam a acontecer, que às vezes não se chega a um acordo depois da parte de comercialização, o que é certo é que, no mínimo, estes projetos avançam no seu estado tecnológico, no estado de arte. Portanto, há esse contributo e este projeto veio de um que vinha de uma base de conhecimento menos arranjente e este deu seguimento, no sentido de capitalizar, um conhecimento também que foi adquirido, no sentido de desenvolver, e talvez, quizá, agora, neste um T real mais avançado que é de outros serviços, já consegui chegar ao estado de comercialização. Portanto, há aqui a evolução numa fase mais de R&D, e agora estamos numa fase mais de inovação, e que isso permite e que pretende chegar ao terreno e tem como ambição fundamental esse mesmo aspecto. Mas a questão que falou, é super pertinente, é, como se chamava, eu estive em Bruxelas nesta semana, e é mil e de dólares, parece-me, não é? É questão, não só para o mercado de agricultura, mas para todo, como é que pudermos, transformar-se neste investimento, comercializar toda esta inovação e tecnologias. E, por isso, é, também, estamos a pedir feedback, já estamos a pedir, se calhar, as associações é a way to go, para achar os pequenos, os pequenos produtores. E, na verdade, a própria plataforma, o sentido de ter a escala necessária para também conseguir gerar, ou seja, ganho dos dois lados. Só uma questão, quando nós olhamos para os TRLs da Comissão da Caia, temos os vários TRLs, não é, por exemplo, não devia ser uma seta, devia ser circular. Ou seja, quando chegamos à fase final, em que o produto está pronto, já na fase comercial, deve voltar a atravessar a investigação. Continuar a investir. Porque, senão, o produto depois fica desatualizado e morre, não é? E, portanto, é preciso continuar a limitar a ser. Investimento contínuo. Devia ser circular e não acertar no sentido. É verdade. Não sei se há mais questões, mas... Não, ok, é uma questão... É, a mim? Sim, na verdade, na questão que foi formulada, e não é se feita da diretora Natasha, não, o problema foi extremamente importante no desenho deste evento. É um desafio muito importante, porque há muita tecnologia diversa que é preciso misturar aqui dentro. Sabemos bem qual é o grau de desenvolvimento que é preciso aplicar em cada um grau de impacto. Nós estamos habituados a trabalhar com diferentes parceiros, com diferentes serviços físicos, que têm tido um desenvolvimento extremamente importante nos últimos anos, nomeadamente com os parceiros que estão aqui envolvidos neste workshop, e que têm também desenvolvimento contínuo ao longo do tempo, que é fundamental para manter toda esta tecnologia e informação cap-to-date, mas é fundamental, quando deixamos este projeto, exatamente o resultado dessas questões. Nós chegamos ao fim do projeto com uma criança nas mãos, e agora o que é que fazemos? O nosso principal objetivo, enquanto produtor de vinhos, é de garrafas de vinhos, bem-vindo a plataforma, e a tecnologia, e nada, desta natureza. Contribuímos para o seu desenvolvimento, contribuímos para a sua acreditação, mas sentimos a verdadeira necessidade de que todas essas ferramentas que se vão criando em últimos projetos podem ver, ter luz, ver luz, e que sejam verdadeiras soluções aplicadas. Daí que quando se discutiu a voltagem deste projeto, sentimos desde logo a necessidade de toda esta parte que agora estamos a discutir fosse o objeto de início de discussão logo no primeiro dia de início do projeto. Porque, caso contrário, e agora motivação de quem parece, não é bem mal, não é garantido que se obtenha o sucesso total no final, mas pelo menos durmo mais descansado, ao sentido que fizemos os esforços para levantar os passos necessários para procurar inverter um status quo relativamente aos elementos de determinadas iniciativas que depois têm uma certa dificuldade de passar para um DRL, deixar os DRLs e passar aos... Aliás, se não tivesse risco associado, não seria algo também de financiamento da Comissão. Tem aqui o horário e o grado de risco do sucesso no final, como tem aqui muita componente ainda da investigação, que não é garantido sucesso no final, e daí o apoio da Comissão na falha de mercado, que apoia aqui, em termos de risco, incentivar as empresas e as instituições a investir nas soluções e acelerar aqui o avanço do conhecimento. Alguma gestão? Já passaram os minutos que o Fernando me assinou da rádio. Não sei se estou online, claro que na sala é mais fácil a conversa e visualizar aqui as intenções, não sei se o Mã tem aqui alguma questão, ou algum contribuinte que queiram fazer. Se quiserem levantar a mão, podem também aparecer aqui na sala com a imagem, sempre que tenham o chão que está a ser gravado, ou também a ensinação futura, mas poderão contribuir também de forma verbal e não só em tempo. Caso contrário, convido o Fernando a fazer o nosso encerramento e conclusões, que acho que era esse o plano, e agradecer imenso primeiro aos nossos convidados e a toda a gente que conseguiu participar. É sempre muito útil para nós, desde o início do projeto tem esta componente muito colaborativa, de tentar ouvir os stakeholders, no sentido também de entender as necessidades, para que isto não seja só um exercício teórico e que no final do dia responda às necessidades das instituições. Eu vou preferir fazer em modo de falar. Já, Ricardo, se tiver mais ou menos quais são as cores do meu coração. Ok, sou. Procurar fazer uma síntese desta manhã de trabalho. Desde já, cumpro-me agradecer a todos os intervenientes nesta sessão. À equipe do projeto, pelo contributo que deu para o desenvolvimento, quer do projeto, quer a organização desta sessão aqui na Quinta de Bom Fim, quer também para todos os nossos convidados, que, amávelmente, e desde logo na primeira hora, quando foram os participantes, aceitaram estar aqui presentes, despender do seu tempo para poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento destas ações, destas metodologias. Mas uma palavra extremamente importante, antes de poder fechar a sessão, para toda a equipe da Simitam, que trabalhou ao desenvolvimento desta ação. Não exclusivamente aqueles que estão aqui presentes na sala, mas todo um staff imenso. Dois estão aqui atrás, escondidos. Podem aparecer, por favor, atrás do placar, que é a nossa parte, a nossa equipe de IT, das tecnologias de informação, normalmente, aqui aos chatos, quando nós nos queixámos, eles estavam mais disponíveis, quando nós nos queixámos, dizem, olha, desliga a física, volta a ligar, que isso deve passar. Foram um bocadinho mais ativos desta vez. Obrigado, Filipe, obrigado, Gerson, por o apoio dado. Também um apoio para todos, todo o staff, desde os nossos condutores, que tomaram conta das equipes que se deslocaram ao Douro, aos nossos staffs nas casas responsáveis por manter esta equipe saudável, ou com um bocadinho menos de saúde, com certeza, depois de dois dias muito intensos, aqui no Douro, e a todas as pessoas envolvidas, nomeadamente ao Centro de Anoturismo da Quinta do Bonfim, pelo apoio inestimável que deu para a organização disto, e diretamente à equipe de viticultura, que nos apoia nos trabalhos de campo, que apoia o desenvolvimento dos trabalhos de campo. Temos aqui duas das pessoas responsáveis, o Mário Natalho e o Artur Moreira, que nos aturam as intervenções às vezes mais ásperas que temos que fazer nas parcelas de demonstração e de estudo e experimentação que temos instaladas na Quinta do Bonfim e também na Quinta do Ateide, e ainda a paciência imensa que a Joana tem para lidar com a exaltação e a minha constante alteração às vezes de planos daquilo que sabe definir, mas felizmente consigo ter a capacidade de me chamar a razão muitas vezes a dizer, não, se calhar o melhor é limparmos isto aqui tudo e ficarmos só com este ponto para seguir. Para todos, muito obrigado. Relativamente a esta sessão, é para não nos alongar, não sei se perceberam, mas eu estou aqui a tentar fazer um também a fazer na verdade. Disseram-me assim, o almoço é daqui a 10 minutos, tem 10 minutos para encher disso de conversa. E, portanto, antes de os convidarem todos para o almoço, cumpro, encerrar, penso que este discurso vai ter que sofrer algum Photoshop no final, mas, eu sei, isso aí é a beleza do direito. O que nós tivemos aqui a discutir, essencialmente, hoje de manhã, é extremamente importante, perceberam que ainda não estamos a falar de um produto terminado, ainda tem alguns passos para dar extremamente importantes, mas, sobretudo, devemos discutir uma tecnologia que nós sentimos que é cada vez mais importante para podermos apoiar a nossa tomada de decisão. dentro do lado nós sentimos que tomar decisão é um exercício extremamente complicado. Primeiro, do lado dos produtores, sejam eles pequenos, médios, grandes, tem que haver toda uma cultura de como conseguir, de uma forma sistemática, tomar decisão. Para evitarmos que no final de megas e megas dados de informação que nos chegam às mãos, a decisão acaba por ser, eu acho, inscrito. E nós temos que ter a nossa capacidade cada vez mais alicerçada e não quero dizer que uma informação que sai de uma plataforma seja a única informação que vai ser tomada em conta para tomar decisão. Nós, hoje em dia, e porque temos crenças diferentes, por exemplo, eu creio no meu clube, que vai ser campeão através deste ano, depois de três anos de século, e creio convictamente daqui a duas semanas se calhar vou ter a minha colega que tem que pôr os contrários, mas creio convictamente que a nossa tomada de decisão ganha claramente com este suporte. Nós estamos habituados e agora que vou repetir, dentro da empresa, no caso da Simington, temos um vasto trabalho já apresentado em diferentes fóruns de recolha de informação no campo que consideramos fundamental para alimentar todos os processos de uma decisão, sejam eles os mais simples até os mais complexos. Os mais simples passam pelas reuniões semanais que temos com o Pedro e o Aldecosta enquanto toda a equipe de viticultura para tomar as decisões ao nível da semana, depois ao nível do mês quase com a equipe de analogia quando estamos na preparação da Vindima e ao nível já sazonal quando já estamos a programar toda a operação da Vindima para este ano com base nas informações que nós escolhemos. Mas esta informação que nós recolhemos no campo e aí nós aplicamos uma tecnologia que até aqui não foi muito referida que é um IoT adaptado que se chama ir ao terreno. No fundo, os olhinhos que veem aquilo que as plantas respondem às metodologias e intervenções que fazemos é extremamente fundamental. depois de passarmos 60 ainda não me conseguiram convencer que conseguimos ver a vinha toda a partir de um encrano de um computador continua a ser teimoso nessa vertente daí que é fundamental podermos fazer esse tipo de observação mas hoje em dia temos de facto ferramentas extremamente importantes nós passamos de uma situação que no passado eram extremamente escassos e algumas vezes pouco confiáveis por exemplo informação sobre o clima observado a partir das redes de informação meteorológica há devido a um passo extremamente importante ao estruturar e na altura eu diria juntamente querendo ser atribuído com a Direção Regional da Agricultura uma rede de informação meteorológica extremamente importante que criou talvez a primeira malha de informação na qual se alicerçou e alicerça muitas das decisões que temos que tomar em termos da região na gestão das doenças na gestão do estado de vida da planta no planeamento de operações é fundamental essa informação mais tarde alicerçou pela constituição de parcelas de referência para nos orientar no comportamento da cultura e sobretudo para poder fazer comparações sistemáticas entre os diferentes anos vitícolas extremamente útil para no fundo conhecer se nós conhecemos bem o nosso histórico conhecemos bem o presente conseguiremos projetar melhor o futuro mas esta informação hoje em dia carece de mais inputs de informação porque o grande problema que nós temos na gestão da nossa atividade é a questão da especialização da informação nós conseguimos fazer muitas observações de forma muito intensa e muito sistemática que ainda meio de ponto de observação na região mas nós temos uma decisão no caso do universo de Tim para mil hectares ou mais de mil hectares há muitos hectares que nós não conseguimos observar temos uma rede de colegas que nos transmitem o estado geral de 18 da vinha mas essa informação sendo extremamente útil e de muito boa qualidade não é sistematizada nós não conseguimos modelar dentro de um de um programa de um software daí que como eu já disse quando estávamos discutindo a mesa revolta não estamos completamente disponíveis para perder precisão naquilo que estamos a observar mas ganhar capacidade de tomar decisões mais especializadas na região perdendo alguma da precisão daquilo que estávamos a fazer no terreno mas ganhando claramente relativamente a uma situação de não de ausência de outro suporte para tomar essa decisão daí que nos sentimos confortáveis quando olhamos para uma plataforma desta natureza ou todas as ferramentas que temos ao dispor neste momento com o trabalho temos aqui belíssimos exemplos de casos que nos ajudam imenso dos nossos colegas entre alguns daqueles que são fornecedores de tecnologias e metodologias no caso da CIMI de outros produtores que estão aqui presentes associações e isso é extremamente fundamental para que nós conseguimos suportar a tomada de decisão conforme perceberam há um trabalho intenso na parte de desenvolvimento de um produto que consiga de uma forma mais ou menos rápida poder ter interesse do ponto de vista comercial no formato em que foi apresentado num formato diferente em subparcelas em diferentes configurações e poder também ser ter a capacidade de aglomerar num único ponto de observação alguns dos indicadores-chave que nós precisamos de observar para tomar decisões a diferentes níveis de estratificação para a gestão da vinha por último apenas agradecer à Comissão Europeia pelo apoio por Estado ao Erocat que desde o início foi o coordenador deste projeto e a todos os membros do consórcio do projeto à Universidade de Nápolis ao Linds Foundation ligado com a Universidade de Turim à PwC ao HiLiv e por último aos end-users responsáveis pela parte da validação deste projeto a família Torres em Espanha a empresa Marta Alvorardino em Itália e tenho que agradecer à família Simington pelo apoio que nos tem prestado para nós podermos continuar a desenvolver este trabalho muito obrigado a todos uma última palavra aproveito para convidar todos os presentes mais uma vez eu repito ainda não conseguimos ter uma app o shipping não é tão rápido neste momento para podermos convidar todos os nossos participantes online para o almoço de networking com fraternização que vai seguir neste momento muito obrigado a todos e até a próxima